treinamentos para aqueles servidores que estão espalhados no estado de São Paulo. Então esses servidores são treinados, são capacitados para retornarem aos seus municípios e atuar no combate de endemias, epidemias. Tem pesquisas de campo, o monitoramento de espécies, por exemplo, de moluscos, e também realiza exames laboratoriais. Essa é a empresa que o governador, através do PL 529, quer extinguir. A Susem faz um trabalho importantíssimo, muitas vezes invisível. Nós não conseguimos encontrar um servidor da Susem, porque muitas vezes ele está em cima de uma árvore, no trabalho de campo, colhendo mosquitos e espécies causadoras de doenças. Muitas vezes, infelizmente, é um trabalho invisível. E o governo não dá a devida atenção a esses servidores. Temos servidores dedicados nos 645 municípios do estado de São Paulo. A Susem é dividida em 10 regionais. Região metropolitana de São Paulo, São Vicente, Taubaté, Sorocaba, que é a minha cidade, toda a região de Sorocaba ali, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente e Marília. Vejam, senhores, o efetivo da Susem está espalhado por todo o estado. E aqui, na capital, faz um excelente trabalho de pesquisa, de tabulação de dados, de treinamentos. Não há como levar aos municípios para que o município faça tudo isso. Há necessidade de uma coordenação estadual. Os funcionários, na grande maioria, trabalham em regime de CLT. Há apenas 44 funcionários efetivos, são estáveis. Mas, infelizmente, esse projeto de lei nefasto, que quer acabar com algumas empresas, para concluir, senhor presidente, esse PL 529 ataca não só servidores que honram a sua instituição, que defendem o estado de São Paulo e nosso país, esse PL ataca a população do nosso estado de São Paulo. Aqui trago algumas fotos de servidores da Susem trabalhando em campo, colhendo espécimes e vetores lá em cima da árvore. Quero saber se alguém do Palácio do Governo vai subir nessa árvore aí para fazer a colheita de espécies e fazer esse trabalho de controle de epidemias. São colhidos mosquitos e larvas e o estudo é feito para que haja o combate em todo o estado de São Paulo, através dessas dez regionais das epidemias e problemas que a nossa população pode vir a ter. Então, infelizmente, esse PL 529 quer extinguir mais uma empresa, mais uma superintendência, uma autarquia, na verdade, superintendência de controle de epidemias, e eu votarei contra esse PL 529 e peço a todos os deputados dessa casa que votem a favor do povo paulista e contra o projeto de lei 529 de 2020. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Quero pedir desculpas à vossa excelência, que não fui eu que apertei o alarme que deve ter sido disparado lá em cima. Jamais interromperia a fala de um deputado. Próximo deputado é o deputado Edmir Chedid, deputado Jorge Wilson, xerife do Consumidor, deputado delegado Olim, deputado Itamar Borges, deputado Frederico Dávila, deputado doutor Jorge do Carmo, deputada Janaína Pascoal, deputado Maurici, deputado Adalberto Freitas, deputado Major Meca, deputado Carlos Gianassi. Vossa excelência tem o tempo regimental. Parabéns. Não fui eu que apertei... Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiramente quero parabenizar o deputado Danilo Ballas pela intervenção que ele fez e dizer que nós nos associamos ao que disse vossa excelência aqui, contra a extinção da SUSEM, porque é um absurdo mesmo, deputado Danilo Ballas, em plena pandemia o governo Dória apresentar um projeto de lei acabando com a SUSEM, que é a Superintendência de Controle das Endemias do Estado de São Paulo. Isso não tem cabimento. Vossa excelência está coberta de razão e tem todo o nosso apoio contra a aprovação na totalidade desse famigerado PL 529, que nós vamos derrotar hoje aqui na Assembleia Legislativa. Senhor presidente, foi votada no início do ano a reforma da Previdência aqui na Assembleia Legislativa. Polêmica, reforma da Previdência contra os servidores estaduais. Todos se lembram aqui que teve até espancamento de servidores, a tropa de choque foi chamada e espancou professores dentro da Assembleia Legislativa. E ela foi acionada pelo presidente da Assembleia Legislativa. Agora, nós avisamos e alertamos os deputados que estavam votando a favor de que ela traria prejuízos imensos aos trabalhadores do Estado de São Paulo, mas também aos pensionistas e aposentados. E os efeitos perversos estão aí. Infelizmente, o governo Dória conseguiu derrubar uma liminar do Tribunal de Justiça, que nós tínhamos conseguido aqui através do Fórum Permanente das Carreiras de Estado, para suspender a cobrança à contribuição de pensionistas e inativos, que estavam abaixo do teto do INSS. Nós conseguimos uma liminar, e esse desconto foi suspenso, porque é inconcebível, por exemplo, que um servidor aposentado, que ganhe, por exemplo, R$ 1.050,00, tenha um desconto de 12% nos seus proventos, ou um pensionista que ganhe esse valor. O projeto de lei, ele, na sua perversidade, tinha e tem um artigo, porque virou lei agora, dizendo que em caso de déficit previdenciário, o governo poderia fazer essa cobrança. E o governo, em plena pandemia, através de um decreto, instituiu essa cobrança. Eu apresentei um PDL para revogar, para anular, o PDL está tramitando aqui, eu peço o apoio de todos os deputados e deputadas. Mas o fato é que essa liminar, dada pelo TJ, foi derrubada no Supremo Tribunal Federal. O governo conseguiu derrubar, por enquanto, essa liminar. E significa que o governo Dória vai cobrar de pensionistas e aposentados, que ganham R$ 1.050,00, R$ 1.100,00, eles serão tungados, terão um confisco de 12%. Quem ganhar de R$ 3.00 a R$ 6.101,00, vai ter um confisco de 14%, senhor presidente. É um absurdo isso, o custo de vida aumentou, a situação econômica do Brasil é grave, é gravíssima, e o Dória, em plena pandemia, apresentou um decreto, que foi publicado em diário oficial, dizendo que há um déficit orçamentário na Previdência. Isso não é verdade, porque o governo deve bilhões de reais para a São Paulo Previdência, dinheiro que foi confiscado, foi retirado do antigo IPESP, que era o Instituto de Previdência, que depois foi transformado na São Paulo Previdência. E se o governo não pagou a dívida, então, quem deve, na verdade, é o Estado para os servidores, para a Previdência Estadual. Então, eu quero repudiar essa cobrança dos aposentados e pensionistas do Estado, sobretudo, essa cobrança perversa, seu presidente, para quem ganha até R$ 3.000,00. Então, se um servidor ganha R$ 1.500,00, ele vai ter um desconto de 12% no seu olerite. Então, faço aqui, manifesto a minha indignação e alerto, porque eu disse isso quando o projeto estava sendo debatido. E não fomos ouvidos. Muitos deputados, eu vou votar a favor da reforma da Previdência, votaram a favor e votaram contra os aposentados e pensionistas. E agora, muitos deputados aqui vão deixar as suas digitais aprovando o PL 529, que vai extinguir 10 fundações, 10 instituições públicas do Estado de Bem-Estar Social, instituições importantes para o desenvolvimento social, humano, científico e econômico do Estado de São Paulo. Eu faço aqui um apelo para que os deputados votem contrariamente ao PL 529. Muito obrigado, seu presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, deputada Carla Morando, deputada Valéria Bolsonaro, deputada Damaris Moura, deputado Alex Madureira, deputado Luiz Fernando da Silva, deputado Sebastião Santos, deputado Douglas Garcia. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Muito obrigado, seu presidente. Quero cumprimentar a todos aqui presentes. Seu presidente, é o seguinte, hoje foi anunciado, governo de São Paulo assina contrato para ter 46 milhões de doses da Coronavac. Governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou hoje a assinatura do contrato do governo estadual com o laboratório chinês, Sinovac, para o fornecimento do primeiro lote da Coronavac. Vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com os chineses. Segundo o acordo firmado, São Paulo receberá 46 milhões de doses até dezembro. No ano passado, ano passado, o governador João Doria anunciou o Inverte São Paulo na China. Eu já denunciei aqui nessa tribuna. Já levamos no Ministério Público, já levamos na Procuradoria-Geral da República. O governador do Estado de São Paulo está simplesmente vendendo, as nossas instituições estão vendendo o Estado de São Paulo aos seus amigos chineses. E agora, recentemente, ele também anunciou que a vacina seria obrigatória. Eu já falei antes e repito, eu não serei vacinado obrigatoriamente. Se o João Doria quiser que eu me vacine, ele vai ter que vir aqui na Assembleia tentar dar algum jeito. E assim, eu convido a toda a população do Estado de São Paulo a fazer uma desobediência civil também. Porque o governador não tem o poder de dizer quem deve se vacinar e quem não deve se vacinar com a vacina. E mais, quanto foi dito essa matéria aqui? 46 milhões de doses da Coronavac, da vacina. Quanto é que isso daqui vai custar? Será que vai ser mais barato, mais caro, do que os sacos cadavéricos que ele enfiou lá dentro da FURP e que agora vai vencer no mês de outubro? Que o governo do Estado de São Paulo não sabe mais o que fazer porque vai gastar milhões de reais, vai jogar tudo no lixo? Se acaso, isso daqui, senhores, não der certo, vai ser mais uma para a conta do governador do Estado de São Paulo porque ele é um responsável. Não deu certo na compra dos respiradores para lá, de aparentemente superfaturados. Não deu certo na compra dos sacos cadavéricos. E agora ele compra aqui, 46 milhões de doses em contrato, 46 milhões de doses da vacina, sendo que não existe nenhuma eficácia comprovada da vacina. Chegou ontem, já quer fazer com que toda a população do Estado de São Paulo seja vacinada até o final do ano. Isso é um absurdo. Eu provocarei todas as instituições que puderem ser convocadas, conta aqui com o apoio do deputado capitão Castelo Branco e de muitos outros deputados também, tenho certeza, deputado Gil Diniz, nós não nos dobraremos à vontade do governador do Estado. Vou provocar o Ministério Público do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Procuradoria Geral da República. Essas instituições precisam se mover, precisam se mexer para defender a população paulista. Dinheiro sendo gasto à toa. Governador do Estado de São Paulo irresponsável. Trouxe para a Assembleia um PL suicida, trouxe para a Assembleia um PL da maldade, além de querer fazer com que as pessoas agora sejam vacinadas de forma obrigatória, quase que compulsiva, arrastando as pessoas na rua para ir para o hospital para serem vacinadas, agora gasta dinheiro público com uma vacina que não tem nenhum tipo de comprovação científica, que não tem nenhum tipo de comprovação técnica, não tem nada, nada. O Estado de São Paulo não será cobaia da OMS, o Estado de São Paulo não será cobaia dos laboratórios chineses, o Estado de São Paulo não será cobaia de uma agenda globalista que este governador irresponsável quer trazer para nós. Ministério Público do Estado de São Paulo, a promotoria de justiça de saúde precisa se posicionar urgentemente contra isso. Dinheiro sendo gasto à toa. Provocarei, sim, o Tribunal de Justiça, entrarei com todas as ações coletivas que eu puder para derrubar este contrato, a assinatura deste contrato. É inadmissível, senhores, o que o governador do Estado de São Paulo está fazendo com a população. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, o deputado Castelo Branco. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Eu passo, neste momento, a presidência da Casa para o deputado Frederico Dávila. Pequeno expediente do dia 30 de setembro de 2020, Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado Castelo Branco fará hoje diversas apresentações, todas contra o projeto de lei 529, apelidado de o pacote da maldade com requintes de crueldade. E ontem à noite surgiu o cavalo de Dória ou o cavalo de Trória. Cavalo de Trória que remete à guerra, onde uma coisa aparentemente boa e que era um presente, no fundo, era uma grande maldade. E eu vou defender agora, no pequeno expediente, a CDHU. eu fiz uma pequena apresentação onde a gente vai falar um pouco sobre esta grande empresa e mais uma que o governo do Estado quer acabar. Muito bem, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, empresa do governo estadual vinculada à Secretaria de Habitação, foi criada em 49 e ainda é atual e é o maior agente promotor de moradia popular do Brasil. Ela tem por finalidade executar programas habitacionais para o povo em todo o território voltados à população de baixa renda, principalmente na faixa de 1 a 5 salários mínimos. A CDHU é hoje uma das maiores companhias habitacionais do mundo e movimenta perto de 1,5 bilhão de reais por ano. Próximo. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo iniciou suas atividades construindo e comercializando por volta de 539 mil novas unidades habitacionais, número que compõe cerca de 3.600 conjuntos habitacionais em 639 municípios, ou seja, 97% de um total de 645 cidades que existem no Estado de São Paulo. Esses são dados do ano passado, o que corresponde a cerca de 2,2 milhões de pessoas que são atendidas, número superior à população da grande maioria dos municípios brasileiros. Aqui nós temos um mapa importante que mostra as áreas territoriais, as unidades entregues e a urbanização. Lembrando que um dos grandes problemas do Estado de São Paulo, na minha maneira de entender, entre outros, evidentemente, é a habitação e a questão de terras. A questão de habitação, um problema crônico, vinha sendo muito bem gerenciado até agora. Aqui nós temos uma tabela de distribuição de unidades habitacionais entregues e atendimentos em urbanização de comunidades de baixa renda, as favelas, entre 67 e 2010. A média por habitante, a média de recursos e o grande trabalho que fez de mudar a população de baixa renda para uma habitação digna, principalmente, repito, na grande São Paulo. Aqui um outro dado, que a produção de moradias em escala movimenta o mercado da construção civil, gera emprego e não é uma construtora, ela contrata via licitação. A atuação da CDHU vai além da construção de moradias e desde 89 ela tem promovido também importantes ações de desenvolvimento urbano, como, por exemplo, o programa de atuação em favelas e áreas de risco, como já dito. A arrecadação da CDHU, a carteira de mutuários, créditos ativos, 295.134.000, a inadimplência em queda 53.106, 17,99, e a adimplência de 242,28, ou seja, 82%. Uma arrecadação total de 794.043.902.000, Ou seja, não ao PL 529, porque a extinção da CDHU representará com certeza absoluta uma lacuna quanto ao atendimento das famílias de baixa renda de zero a três salários mínimos mensais em razão dos critérios para atendimento habitacional via parceria público-privada, que é o modelo do Dória, e a extinção de programas sociais. A CDHU é a entidade mais importante da política pública habitacional no interior do Estado e desempenha um papel essencial em municípios de pequeno porte que não possuem estrutura nem equipes técnicas próprias. E, finalmente, a CDHU constrói unidades habitacionais destinadas aos beneficiários, não apenas pela comercialização via compra, mas também nos programas de dignidade e de longa vida. Terminamos? Já foi? Conclusão. A extinção da CDHU representa a não observância e o verdadeiro retrocesso em relação à execução do Plano Estadual de Habitação em todos os seus programas. Significa que, no tocante à regularização fundiária e urbanização, uma vez que a contratação de agentes privados, que só visam lucro por meio de parcerias ilustrárias, não vai possibilitar a continuidade de tais ações, quais sejam, atender a população de baixa renda no nosso Estado sem condições financeiras de pagar. E, finalizando, Sr. Presidente, ontem houve uma tentativa aqui, até nobre, deputados que acompanham a mesa hoje, do venerável deputado Carlão Pignatari e do Alexandre da Madureira. Trouxeram alguns slides, muito simples, alguns até mal feitos, copia e cola do Sr. Mauro Ricardo. Mas, uma tentativa de defender o indefensável, justificar o injustificável e provar o que não pode ser provado. Nós vamos ter continuidade, está aqui os documentos. Nós estamos há mais de um mês estudando profundamente e, realmente, não há nada que indique que esse projeto de lei seja saudável e correto e justo. Somos todos um só. Obrigado, deputado Castelo Branco. Prosseguindo com a lista de oradores, Chamo agora o deputado Coronel Telhada. O senhor tem os cinco minutos regimentais. Senhor presidente, senhores deputados, todos que nos assistem pela TV Assembleia, Quero saudar aqui o Cabo Salvador e o Cabo Peluco, em nome de quem saúda a nossa assessoria policial militar. Hoje, dia 30 de setembro de 2020, quero começar saudando a Polícia Civil de São Paulo, porque hoje é o dia da Polícia Civil de São Paulo. Quero também aqui saudar os nossos amigos e irmãos de armas do TOR Tático Ostensivo Rodoviário, também criado no dia 30 de setembro de 1987, pelo então Coronel Ralf Rosário Solimeu, que era o CPRV na época. O Nery foi do TOR, né, Nery? Sargento Nery aqui, deputado, pertencia ao TOR. Também parabéns aos amigos e amigas do TOR. Também hoje, dia 30 de setembro, é o dia da secretária. Um abraço a todas as senhoras e também homens que fazem essa função de secretário, né, que executam essa função de auxiliar, de controle. Parabéns a todos pelas suas missões. Hoje, na Marinha do Brasil, também é comemorado o dia do Capelão da Marinha. Uma função muito importante de apoio espiritual em todas as religiões aí, dos oficiais da Marinha, das praças da Marinha. Um abraço a essas pessoas que exercem tão nobre missão. Também quero mandar um abraço para uma função que, aos poucos, está se acabando. O jornaleiro, com a mídia hoje, com a informática, parece que a função de jornaleiro hoje está caindo um pouquinho. Muita gente está deixando de adquirir o material impresso, né? Mas hoje, dia 30 de setembro, é o dia nacional do jornaleiro. Um abraço a todos os senhores que executam essa missão. E também é o dia mundial do tradutor. Aquelas pessoas que trabalham na função de traduzirem livros, textos, filmes, enfim. Parabéns a todos que executam essa missão tão importante. Infelizmente, hoje, nós temos a lamentar a morte de um policial militar, o soldado André Luiz Roberto, do 3º Batalhão de Polícia de Choque. Um jovem policial militar, de poucos anos de vida. Eu não tenho exatamente a data dele aqui, o nascimento dele, mas eu creio que não tenho mais de 30 anos de idade. Esse policial militar estava de folga, em traje civil, indo para casa, quando ele foi abordado por uma motocicleta com outros indivíduos, que o identificaram como policial militar e efetuaram inúmeros disparos contra o soldado André Luiz Roberto, que ficou gravemente ferido, chegou a ser socorrido, mas infelizmente faleceu. É mais um homem, mais um policial militar que morre por ser policial militar. Ele foi morto porque ele foi identificado como policial militar e foi fuzilado por esses criminosos. O pessoal do Batalhão de Área ainda chegou a perseguir os criminosos, mas não conseguiram detê-los. Eles abandonaram o veículo e fugiram a pé, lá pela Chácara do Sonho Azul, na área do 37, lá na zona sul de São Paulo. Então, eu queria dizer para o senhor governador, para ele ficar tranquilo, não vai precisar mexer. Só quem morreu foi a polícia. Se tivesse morrido o bandido, com certeza estaria preocupado, estaria movimentando a tropa, estaria xingando da letalidade policial. Mas pode ficar tranquilo, viu? O polícia morreu, mas o bandido está bem. O bandido está solto. O bandido está feliz. Mas o polícia, um jovem, um menino ainda, está morto. Eu queria ver o senhor ir no funeral desse policial, explicar para o pai e para a mãe dele o que o senhor tem feito pela polícia e pela segurança em São Paulo. Explicar como é que o filho deles morreu, simplesmente pelo fato de ser policial. E se ele tivesse matado esses criminosos, com certeza ele estaria pendurado agora. Estaria sendo transferido, estaria respondendo o processo, estaria recolhido, ou quem sabe até preso no Romão Gomes, porque praticou excesso. Então, a grande realidade hoje é essa. É a polícia presa e bandido na rua. É a polícia morrendo e bandido sendo consolado, sendo mantido vivo e ainda com carinhos. Essa é a política, infelizmente, do governo do estado de São Paulo. Uma política onde o bandido se dá bem e o policial paga com a vida. Nós já perdemos salário, perdemos nossas vantagens. Cada dia, agora com esse projeto maldito 529, que vai passar nessa casa, porque já está todo fortalecido aí, nós vamos perder direitos, vamos aumentar impostos, as pessoas serão prejudicadas e muita gente nem está se apercebendo disso. Ah, o problema não é comigo. Ah, o problema é com a FURP, o problema é com o IANSP, o problema é com o Oncocentro, dane-se. Não é comigo, não tem o câncer mesmo, vamos falar. Só que você pode precisar disso um dia e quando você precisar, você vai lembrar do que está acontecendo. E muita gente precisa e vai ficar na rua da amargura. A nossa saúde, infelizmente, já está com uma série, inúmeros problemas e nós estamos aqui piorando a situação com a aprovação desse projeto 529. Eu quero aqui, para fechar, dizer que nós, deputados do PDO, entramos com mais um mandado de segurança, é o segundo mandado de segurança, que nós entramos contra o projeto 529. E hoje, dia 30 de setembro, saiu a resposta aqui, negando a liminar, ok? Mas, para deixar bem claro, que nós estamos tomando todas as providências possíveis para que nós, ao menos, tentemos impedir o desenvolvimento desse famigerado projeto. Porque somente toda a população de São Paulo será prejudicada com a aprovação do projeto 529. É muito triste isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, coronel Telhada. Deputado Coronel I. Dando prosseguimento à lista de oradores, chamo agora o deputado Caio França, deputado Coronel Nishikawa, deputado Ed Tomas, deputado Rodrigo Gambale, deputado Marcos Damásio, deputado Carlos César, deputado Delegado Olim, já entrando na lista suplementar, deputado Delegado Olim, Agora eu peço ao nobre colega, deputado Coronel Telhada, que reassuma a presidência dos trabalhos. Próximo da lista sou eu, deputado Frederico Dávila. Convido o deputado Frederico Dávila para o uso da palavra. Senhor presidente, empresários e colegas, eu não sabia que hoje era aniversário do TOR, Sargento Nery, queria parabenizar o TOR pelo excelente trabalho que faz nas nossas rodovias, é o equivalente a uma força tática das rodovias, aprendendo drogas, entorpecentes, carros roubados, máquinas agrícolas, animais que são roubados no interior. Enfim, veículos, cargas, parabéns ao TOR. E não podia deixar de prestar aqui meu reconhecimento e desejar meus parabéns à Polícia Civil do Estado de São Paulo, que hoje é o dia da Polícia Civil. Parabéns a todos aqueles que integram a Polícia Civil. Lamento muito, coronel Telhada e deputado Sargento Nery, eu desmonte a que a Polícia Civil está sendo submetida. O deputado Castelo Branco deve ter verificado isso nas suas andanças pelo Estado, não só aqui na capital, mas também no interior. Várias delegacias com muitas vagas a serem preenchidas, outras seccionais também bastante deficitárias em termos de pessoal. e eu queria aqui chamar a atenção para a nossa seccional de Itapeva, a região que eu represento aqui, onde também existe um desfalque muito grande na quantidade de policiais civis na seccional e nas delegacias do entorno, que são submetidas, e também a Polícia Militar, que também tem vários claros lá na região do 54 BPMI. Bom, uma vez registrado esses parabéns a essas duas importantes instituições, eu queria aqui dar prosseguimento ao que vinha comentando ontem em relação ao 529. O que nós estamos vendo na mídia, deputado Douglas Garcia? Uma grande cobertura sobre a extinção de determinados órgãos do Estado. Porém, deputado Castelo, o que nós estamos vendo? Que está sendo dada pouca cobertura pela mídia em relação ao aumento de impostos, sargento Nery. Esse é o pior da história. A extinção dessas empresas e institutos, enfim, alguns são totalmente descabidos, outros até podem ser até justificados. Mas, como bem disse aqui o deputado Castelo, o concentro é um absurdo, a FAPESP é um absurdo. Então, o próprio CDHU é um absurdo, uma vez que você... Uma vez que o próprio CDHU gere 1% do que é adicionado à faixa de 17% do ICMS, então, se você vai extinguir o CDHU, você teria que tirar automaticamente 1% da faixa de 18% do ICMS. E ali há flagrantes itens inconstitucionais, como é o caso da FAPESP. Ou seja, a FAPESP só pode ser extinta através de lei. Tem que mudar a constituição do Estado de São Paulo. Me admira muito a assessoria técnica legislativa do Palácio ter redigido isso, achando que ia cair em um pré-primário e ninguém ia observar essa situação. Mas o pior de tudo é que esse aumento de impostos vai cair justamente, deputado Nery, sobre a população mais pobre. A população mais pobre é que vai pagar mais impostos em cima de tudo. Tudo. Desde o alimento até os itens de higiene pessoal. Enfim, tudo será colocado em cima da população mais pobre. E o que é mais calamitoso, Coronel Telhada, é que acontece o seguinte. Depois de nós passarmos por todo esse processo de extinção de algumas empresas, foram praticamente extintas. Não tem como se levantar mais. Faliram, fecharam e não tem retorno. Aqueles que saíram combalidos da pandemia agora vão ser esfaqueados através de novos impostos patrocinados pelo senhor Mauro Ricardo e pelo governador João Dória. Para finalizar aqui minha fala, queria pedir aproveitar o machado, pedir para colocar na tela, em relação à Prefeitura de São Paulo. Queria aqui, por gentileza, a imagem. Olha, esse é meu filho. Não dá para ver o direito aí, porque quem está vendo ali é picado de mosquito. Você pode passar outra? Essa é a administração da Prefeitura de São Paulo. Então, eu queria dizer o seguinte. Eu ainda não sei em quem eu vou votar, mas eu já sei em quem eu não vou votar. Eu já sei. Porque essa aí já é uma semana, sargento Nery. E ele já está com a nova remessa dessa aí de mosquitos. Está um inferno verdadeiro, a região próxima ali ao Rio Pinheiros. Que todas as moradias ali em volta do Rio Pinheiros estão acometidas por verdadeiras nuvens de pernilongos. E a Prefeitura não faz absolutamente nada. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Como o PSDB tem se comportado? Aumenta impostos, fecha equipamentos públicos. E aumenta impostos nas costas de quem mais precisa nesse momento. Portanto, o 529 eu sou integralmente contra. Apesar de até terem coisas lá dentro que são boas. Mas devido ao conteúdo ser totalmente maculado por porcarias que foram colocadas ali através desse pessoal que quer justamente escarnear quem sobrou da pandemia, eu sou integralmente contrário. E vamos aqui fazer o possível para que esse projeto não vá adiante. E queria aqui também dizer, pedir o apoio de todos os nossos colegas, senhores e senhores deputados, que não permitam que essa calamidade seja implantada no nosso estado. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, deputado Itamar Borges, deputado Edna Macedo, deputado Sebastião Santos, deputado Carla Morando, deputado Edir Merchedid, deputado Barros Munhoz, deputado Sargento Nery. Vossa Excelência, tem um tempo regimental. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os deputados. Quero cumprimentar meu amigo Cabo Peluco, com o qual trabalhamos junto na Força Tática 16º. Prazer tê-lo aqui, viu Peluco? No qual eu cumprimento todos os policiais militares. Cumprimentar a pessoa do tenente da Reserva Santana, cumprimentar os integrantes do TOR, eu menciono ele porque foi um professor mil no policiamento de TOR, primeiro BPRV. Cumprimentar a pessoa da doutora Ana Carina Marinha e também do investigador Marcos, grandes amigos, a polícia civil, que a gente tanto respeita e tem um apreço. Meu pai, quero cumprimentar ele também porque é um policial civil aposentado. Quanto ao 529, nós do PDO entramos com dois recursos, dois mandatos de segurança, pedido liminar. Estamos preparando um agravo regimental. Então, somos totalmente contra, porque ele esconde aí o aumento dos impostos e a venda patrimonial do Estado. Quero também dizer da campanha da cidade de São Paulo, é só os paulistas lembrar, Coronel Telhada, do nosso vídeo no Hospital do Aembi, de campanha, dos 1.870 leitos que o prefeito e o governador mentiram para a população. Aí já fica a dica para quem não votar nessa campanha. Mas eu vou pedir para colocar o primeiro slide, porque eu vou tratar de uma coisa... Olha só, Coronel Telhada. Eu recebi a mensagem de uma mulher de um policial. Nos ajude, por favor. Mandaram ele para longe, muito longe. Temos três filhos pequenos. Passa o outro slide, por favor. Em cumprimento à determinação do subcomandante da PM, solicito à vossa senhora a apresentação imediata dos policiais militares abaixo relacionados, as OPM. Então, o subcomandante está determinando a Coronel da ADP, da diretoria, para que transfira o policial. Passo o outro slide. E aqui, o boletim geral, ortogado pelo comandante geral, e a transferência do policial. Ele era do interior da cidade de Jaú, se envolveu em ocorrência, e o comando mandou ele para a capital, a 400 quilômetros da casa dele, Luiz Fernando. Como é que pode isso aí? Aí, eu vou falar do comando, acham ruim. O governador tem culpa nisso? Diretamente. Esse monstro tem diretamente culpa nisso, porque é a ordem dele. Mas é absurdo a comandante geral cumprir essa ordem, Coronel. Não precisa ter comandante. Aí, eu falo diretamente aos coronéis, eles acham ruim. Mas aí, não tem mais perspectiva de carreira. Só se eles quiseram a boquinha no governo do Estado, que é o que acontece. Vão ficar sacrificando nossos policiais para uma boquinha no Estado? Numa secretaria? Vamos começar a comandar essa polícia militar? Hora de absurda, não se cumpre. Polícia militar entrou numa ocorrência, resultado morte, ele tem que ser preservado. Aí, todo mundo mete o pau no governador. Todo mundo mete o pau no governador. E tem que falar mesmo, porque ele é o que deu a ordem. Mas ninguém fala nada do general, que é secretário de Segurança Pública, e ninguém fala nada dos comandos da polícia militar. Até quando nós vamos ficar com coronéis, suportando isso, essas ordens do governador? É falta de comando. Coronel Alencar, que me desculpa, tenho grande admiração por ele. Conheço ele desde o segundo tenente. Mas nós estamos precisando de um comandante na PM. É inadmissível uma mulher mandar uma mensagem dessa para mim, com três filhos pequenos. O cara arriscou a vida dele, teve a ocorrência, manda o cara a 400 quilômetros da casa dele. Se o cara tem ocorrência aqui, Dávila, estão mandando para o interior. Se ele tem ocorrência no interior, estão mandando para a capital. E eu já oficiei a Secretaria de Segurança Pública. O general ainda não informou para nós. Eu já pedi para oficiar a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Comissão de Direitos Humanos do Ministério Público, alguém ter que resolver essa patifaria na polícia militar. 27 anos eu vejo isso. Eu mesmo já fui transferido várias vezes. Coronel Telhada também, muitos. E por que que fazem? Pô, eu sou coronel, acabou meu tempo, eu já consegui tudo que eu queria na PM e eu preciso de mais alguma coisa. Vou agradar o governador. E com isso, ferro nos policiais militares. Até quando? E pode fechar o quartel para mim. E só para terminar, presidente, no nono I eu fui expulso do quartel quando eu estava fazendo campanha. Um oficial foi num dia fazer campanha para deputado federal, ele entrou e eu fui no outro dia, não deixaram eu entrar. Eu fui expulso de vários quartéis. Pode falar que eu quero dividir a PM, não é o caso. Eu só quero uma postura do nosso comando, uma postura de comandante, que ele fale assim, ó, não vou transferir. Ele vai ficar interno, ou o que seja, mas não tirar do lado da família dele. Isso mostra a grande fraqueza que nós temos do comando da polícia militar. E eu quero a resposta do secretário. O secretário tem que dar uma resposta sobre isso daí. Toda semana eu vou buscar um caso e mostrar aqui. Isso daí, secretário, eu não vou falar para o governador não, porque o governador já falei uma vez aqui. O governador não usa farda, o governador não fez juramento em comandar a PM. E lá no barro branco está escrito lá no telhado, escola de comandantes. Então cumpra o que está escrito no telhado do barro branco. Seja o comandante dessa instituição e para de arrebentar com nossos policiais. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado é o deputado Ed Thomas. Senhor presidente, deputados e deputadas, público nos assiste pela TV Assembleia, cidadãos do Estado de São Paulo. Com certeza a fervura dessa casa tem número. É o 529, o projeto 529. E que não é apenas e tão somente uma responsabilidade dos 94 deputados, mas que atinge toda a população do Estado de São Paulo. Quem sabe eles não receberam, eu digo eles, aqueles mais atingidos por esse projeto, em todos os segmentos, do bolso até a saúde, passando pelo não cumprimento da lei e assim não havendo a justiça com igualdade. Eu tomo a liberdade de, nesse microfone da Assembleia Legislativa, fazer a leitura de ofício do Ministério Público do Estado de São Paulo, a terceira promotoria de justiça, presidente prudente, ao senhor presidente desta casa, senhor Cauê Macris. Esse ofício, enviado pelo digno promotor, doutor Marcos Akira Mizuzaki. Com profunda tristeza, tomei conhecimento que tramita nesta honrosa Casa Legislativa o projeto de lei 529-2020, encaminhado pelo senhor governador do Estado, que trata da extinção da Fundação ITESP. Fundação Instituto de Terras de São Paulo, José Gomes da Silva. Sem embargo da necessidade de redução de gastos públicos e discricionariedade de decisão desta casa sobre o projeto em tela, além de outras inúmeras notas de apoio e informações técnicas já recebidas por vossa excelência. Gostaria tão somente de acrescentar algumas informações que reputo relevantes para o conhecimento de vossa excelência e de todos os deputados. Estou no Ministério Público há 25 anos, atuando basicamente neste período no Pontal do Paranapanema. Ao longo destes anos, sou testemunha do brilhante e primoroso serviço prestado por esta valorosa Fundação em nossa região, desde a sua instituição, fruto do árduo trabalho desempenhado pelos seus dedicados servidores. Tenho que sua extinção, sem dúvida, representa um grande retrocesso, revelando o verdadeiro desfalque na implementação e continuidade das políticas fundiárias no Estado de São Paulo. Desta forma, venho pelo presente solicitar de vossa excelência e os demais honrados deputados estaduais a rejeição do mencionado projeto, por estar dissonante ao interesse público, notadamente em nossa região. em nossa região. A segunda, talvez a primeira mais pobre do Estado. Assina o digno promotor, doutora Marcos Akira Mizuzaki. Eu sou um deputado distrital, embora o sistema ainda não existe. É o sistema que eu acredito em representatividade. Eu venho de presidente prudente do Oeste Paulista, décima região administrativa do Estado, conflitos fundiários, muitos resolvidos, muitos a se resolver. Mas onde há uma insegurança jurídica tamanha? Tamanha. Entrou governadores, saiu governadores, e nós continuamos, apesar da distância. A gente encurta isso através da representatividade política, porque a política, ela diminui essa distância. Isso aqui é minha obrigação. É triste saber que, estando distante, fica distante também os incentivos e o investimento. É quase que na fatia do bolo orçamentário, em todas as vezes que eu estive aqui, apenas um pontinho para o interior do Estado de São Paulo. É muito triste a gente ser chamado de corredor da fome, corredor da miséria. Terra de presídios, de conflitos. e, do outro lado, o Vale do Ribeira. Já não seria de um bom pensamento, de uma boa gestão, o governador investir nos lugares que mais precisam, mas não foi assim. E agora piora. E piora muito. Piora demais. O ITESP passa aí de 500 funcionários. O trabalho de regularização não é só rural, também é urbana, também é urbana. É só um pedacinho do projeto. Só um pedacinho. Eu voltarei a esse microfone para falar de toda essa atrocidade. O cidadão e a cidadã do Estado de São Paulo ainda não se apercebeu do estrago que será feito, principalmente no aumento de impostos. e eles vão aumentar. Na retirada de direitos especiais, daqueles que precisam de uma prótese, daqueles que precisam de mobilidade, porque são deficientes. É de uma maldade tremenda. Acreditem em todos aqueles que estão nos assistindo. É de uma maldade tremenda. Neste momento, jamais. Em nenhum outro momento também, mas este, que é crucial, que vivemos uma quebradeira total, total, promovida principalmente por governadores deste país, querendo o povo na miséria e simplesmente para que não se faça justiça. Esse projeto tira das pessoas praticamente todo o direito de luta, de dignidade e de respeito. É um projeto, com certeza, sem respeito. Sabemos que algo precisa ser feito, que precisa ser enxuto, mas sabemos também que a roubalheira que fizeram com esse país nesse período de duzentena, que não é quarentena, é gravíssimo, é gravíssimo. Teremos muitas notícias e muitos capítulos a seguir. Muito obrigado a todos. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Deputado Carlos Janazzi, Vossa Excelência, tem o tempo restante do pequeno expediente. Presidente, quero me associar ao que disse o deputado Ed Thomas, se manifestando mais uma vez em defesa do ITESP. Parabéns, deputado Ed Thomas, pela sua posição crítica de combate ao PL 529. Quero dizer, senhor presidente, que o governador Dória, ele me parece que ele tem inveja do Bolsonaro. Tem inveja do Bolsonaro. Ele se elegeu com o Bolso Dória, pegou carona no bolsonarismo. O tempo do deputado Carlos Janazzi está errado, começou com dois minutos. Obrigado, deputado Douglas Garcia. Deputado, ele pegou carona, o governador Dória pegou carona no bolsonarismo, foi eleito, depois abandonou, pelo menos na aparência, o bolsonarismo, mas ele, na verdade, procura competir e ser melhor ou pior do que o Bolsonaro. Principalmente em várias áreas, mas, sobretudo, nessa área ambiental. Enquanto nós temos o ministro destruidor do meio ambiente, que é o Ricardo Salles, que está desmontando os mecanismos de fiscalização. O Brasil está pegando fogo. A Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, os nossos biomas, todos sendo destruídos, porque há um afrouxamento da fiscalização e uma tentativa de afrouxamento, sobretudo, da legislação ambiental, como aconteceu agora, nessa reunião do Conama, em que o antiministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, que é o destruidor do meio ambiente, do Bolsonaro, ele aprovou uma resolução, aliás, duas resoluções, abrindo a possibilidade de exploração da restinga e dos manguezais do Brasil, a Justiça Federal, de uma forma acertada, interferiu e conseguiu a suspensão dessa decisão. Mas o Dória, não contente com o que o Bolsonaro está fazendo com o Brasil, ele quer competir também. O que faz o Bolsonaro? No PL 529, seu presidente, para concluir, no PL 529, o governador Dória tenta destruir o trabalho do Instituto Florestal, que é um instituto importante, estratégico, na defesa da biodiversidade, na defesa da conservação dos biomas paulistas, como o Cerrado e a Mata Atlântica. É um instituto fundamental nessa área de pesquisa, de ciência, tem cientistas, tem servidores especializados, fazendo a conservação dos nossos biomas, fazendo a conservação da biodiversidade, fazendo estudos, fazendo um trabalho importante de educação ambiental, fazendo um trabalho importante de combate ao comércio ilegal de madeiras no Estado de São Paulo. O que faz o governador Dória? Ele inclui o Instituto Florestal, numa suposta fusão com o Instituto Geológico, com o Instituto Botânica, para destruir os três. Ele disse que vai fundir. Isso é uma destruição, seu presidente. Nós conversamos com os três institutos e há um consenso que, na verdade, haverá, na prática, a extinção desses institutos. Então, nós estamos diante de um crime ambiental. O PL 529, ele comete vários crimes contra a população, mas um deles é o crime ambiental. Esse é um dos vários motivos que tem que levar a Assembleia Legislativa a rejeitar, no dia de hoje, o PL 529, porque o deputado que deixar a sua digital, ou a deputada que deixar a sua digital num voto favorável a esse projeto, vai pagar muito caro lá na frente, porque estará dando uma grande contribuição para, repito, um crime ambiental no Estado de São Paulo. Muito obrigado, seu presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Encerrado o pequeno expediente. Grande expediente. Oradores escritos. Deputado Ricardo Melão. Deputado, agente federal Danilo Barras. Fará uso da palavra, a vossa excelência tem o tempo regimental. Passo a presidência da sessão para o deputado Frederico Dávila. Sr. Presidente, deputado Frederico Dávila, senhores deputados aqui, na casa, aqui presentes, servidores e policiais militares que nos acompanham, policiais civis, retorno a esta tribuna para passar um pouquinho os últimos acontecimentos nesta semana, falar de um outro assunto, falamos já do PL 529, mas trago algumas ações das forças de segurança em nosso Estado e pelo Brasil. pertenci à Polícia Militar por 12 anos, estou na Polícia Federal há 15, trabalho há 27 anos na segurança pública de nosso país e não poderia deixar de vir aqui, meu amigo Ed Thomas, professor Castelo, não poderia deixar de vir aqui e exaltar as forças de segurança. Certo, comandante Barros Moeos e querido Douglas Garcia? Começo por uma operação da Polícia Federal que investiga postos e distribuidoras de combustível em operação com lavagem de dinheiro e facção criminosa. O PCC movimentou 30 bilhões de reais e a Justiça determinou o bloqueio de 730 milhões, 70 empresas investigadas e 13 pessoas presas. Ora, senhores, o PCC é uma força nacional e exporta, inclusive, a sua tecnologia de ataques e eliminação de outros bandidos. Tivemos isso no Paraguai, na Bolívia. Operação esta da Polícia Federal que teve 43 mandados de busca em apartamentos, em empresas, no Paraná, Santa Catarina e na Bahia. Foram apreendidos iates, jet ski, mansões e relógios muito caros. Então, esta foi uma da atuação da Polícia Federal, nossa querida Polícia Federal, aqui em nosso país. Segundo ocorrência, uma ação conjunta com a Polícia Federal, a Polícia Civil aqui de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo. Esta semana, a Operação Raio-X visitou a Secretaria da Saúde de São Paulo, a Câmara de Vereadores, também visitamos o Hospital Geral de Carapicuíba e também o Hospital Municipal Antônio Gíglio, em Osasco. Senhoras e senhores, 237 mandados de busca. As forças de segurança estão chegando, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Ministério Público com as investigações, estão chegando nos desvios de verbas da área da saúde. Mais uma vez, infelizmente, servidores mal-caráteres se aproveitaram da pandemia, desse momento difícil que o país enfrentou, para surrupiar o dinheiro público. Próxima operação, trago aqui, a Polícia Federal desarticula a associação criminosa que movimentou mais de 230 milhões entre o Brasil e o Uruguai. a Polícia Federal lá do Rio Grande do Sul atuou na operação IALÁ, crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro, lá na fronteira do sul do país, Brasil e o Uruguai. Mais de um milhão de reais de valores foram movimentados em algumas contas bancárias que somam 230 milhões de reais. Então, parabéns à Polícia Federal do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, quando nós temos essas mega-operações, além da Polícia Federal daquele Estado, outros policiais federais do país, preferencialmente de Estados próximos, ali, Paraná, Santa Catarina, até São Paulo, se deslocam até o Estado para dar cumprimento às ordens judiciais. Isso é fruto muito do trabalho de quem vai a campo. Isso falo com propriedade porque, como agente federal, fui a campo acompanhar, fotografar, filmar, nossa atividade também de interceptação telefônica, todo esse nosso trabalho segue para o inquérito policial e a atuação conjunta de Ministério Público Federal, Polícia Federal, e a Justiça Federal, resultam na operação como essa no Rio Grande do Sul. E não acaba por aí. Quem participou da operação, cumpriu as ex-mandadas de prisão, que encontrou armas e joias na residência, ele é chamado a depor em juízo lá no Ministério Público. Então, a importância da prova, da colheita da prova, uma prova robusta, que vai levar ao criminoso para trás das grades. Então, esse é o trabalho das polícias no Brasil, e eu falo agora da Polícia Federal. Próxima ocorrência, alguns colegas parlamentares já vieram à tribuna e abordaram esse assunto. Sexto, BAEP, Batalhão de Operações Especiais, detém oito e apreende cerca de doze toneladas de drogas. Senhores, não são doze quilos, nem cento e vinte quilos, são doze toneladas de drogas. São oito suspeitos, foram oito suspeitos detidos, e um enfrentou o BAEP lá e conseguiu o seu lugar lá em outro plano, talvez muito abaixo da terra. foram doze toneladas, a operação foi em diadema, tráfico de drogas, e, como disse, oito homens foram presos em flagrante pelo crime de tráfico, organização criminosa, porte ilegal de armas. O que me chamou a atenção nessa ocorrência de diadema, que policiais militares, cumprindo o seu papel, havia um comandante, um capitão, sargentos, cabos e soldados, nessa ocorrência, e digo aqui parabéns à Polícia Militar, porque poucas vezes nós vimos tanta droga assim mesmo em apreensões da Polícia Federal. Doze toneladas é muita droga. Então, parabéns, policiais militares. O que nos chama a atenção, presidente, é que esses policiais que participaram dessa ocorrência foram retirados da rua, transferidos da atuação policial. policial. Isso é um absurdo. Desde o ano de 1997, fui policial militar por 12 anos e já atuava na rua de 97 para frente. Eu fui movimentado da atividade operacional para uma atividade no centro de São Paulo, na época chamado Proar, porque tive o enfrentamento com um bandido e o bandido veio a óbito. Então, desde aquela época, 97, 98, o policial que enfrenta bandido é retirado da rua. Os nossos deputados aqui, militares, policiais, e o nosso presidente Frederico Dávila, que é um irmão da Polícia Militar também aí, das Forças de Segurança, sabe muito bem o que eu estou falando. E a última ocorrência de hoje, parabenizo mais uma vez a Polícia Federal, a Operação Postal Off, um esquema criminoso de prejuízo de quase 100 milhões aos cofres públicos, envolvendo empresários e funcionários dos Correios, aqueles maus funcionários. Havia um subfaturamento de valores devidos à empresa brasileira de Correios, além do desvio para esses servidores empresários de valores de pessoas que precisavam dos Correios. Foram vários mandados de busca e apreensão, inclusive de afastamento de servidores dos Correios e a soma de 94 milhões de reais, mais ou menos, de prejuízo aos cofres públicos, crimes de corrupção, passiva e ativa, estelionato, organização criminosa e violação de sigilo funcional. Então, senhores, venham até essa tribuna como representante, um dos representantes da segurança pública, exaltar a atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público também, que é parceiro, e da nossa querida Polícia Federal. Deus abençoe a todos os integrantes da segurança pública de nosso país e de nosso Estado, que, infelizmente, já são maltratados há muitos anos. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Danilo Balas. Dando prosseguimento à lista de oradores, chamo agora o deputado Edmir Chedi, deputado delegado Lim, deputado Jorge Wilson, deputado Itamar Borges, deputado Frederico Dávila, faraoso da tribuna, e peço ao deputado Castelo Branco que assuma esta presidência. Deputado Frederico Dávila, Vossa Excelência, tenho tempo de cinco minutos, perdão, dez minutos no grande expediente. querido presidente Castelo Branco e prezado ministro Barros Munhoz, aproveitando aqui a sua presença, eu queria aqui, aproveitando mesmo da sua presença, que foi ministro de Estado, secretário de Agricultura aqui em São Paulo, um homem que conhece a nossa agricultura paulista, dizer, ministro Barros Munhoz, da minha decepção para com a condução da Secretaria de Agricultura do nosso Estado de São Paulo. Infelizmente, ela, que já era cambaleante, agora está pior ainda, pior do que nunca. E, recentemente, emitiu-se um decreto da Secretaria da Fazenda, que é o 6156, que eu peço o cuidado do senhor solicitar a sua assessoria, que revoga, através do princípio da noventena, deputado Edith Thomas, o convênio sem que cria condições fiscais favoráveis para insumos agrícolas. Ou seja, deveria terminar no dia 31 de março e, desde 1997, todos os governadores que estiveram à frente do Palácio dos Bandeirantes reeditaram o convênio sem e celebraram novamente no CONFAS. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver insumos subindo para todos os agricultores a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Todos os insumos químicos, minerais, tudo, tudo será, tudo que é beneficiado pelo convênio sem terá o seu benefício fiscal cancelado. Mais uma vez, o governador João Doria se utiliza do que está ao seu alcance para imolar as últimas instâncias da economia que ainda estão conseguindo sobreviver, que é o caso da agricultura, que passa agora por um bom momento, por uma condição cambial, mas que na hora do aperto, ministro Barros Bonhoz, normalmente os governos nos abandonam. O senhor já deve ter visto isso várias vezes, quando em momentos de intempéries climáticas ou problemas mercadológicos, problemas de câmbio, como foi em 2005, 2006, o governo praticamente, federal ou estadual, praticamente abandonou todos os produtores rurais. A sua região, que é a região cafeeira, quantas vezes nós já vimos produtores de café daquela região serem grandes produtores, bons produtores, médios produtores também, geradores de muito emprego, já passaram por muitas dificuldades por conta de questão climática ou de preços e sem nenhum amparo ou apoio do governo federal ou estadual. Então, agora, o governador João Dora quer se aproveitar do que está ao seu alcance para imolar fiscalmente a população economicamente ativa que restou, como bem disse ontem, o deputado Douglas nessa tribuna, dizendo da proposta não só do 529, mas também de outras, tantas outras propostas que ele apresenta. Então, ontem eu vim aqui a essa tribuna e coloquei aqui na nossa sessão extra a questão da exportação, da centrifugação do... como as empresas vão saindo aqui do Estado de São Paulo uma vez que se mude a alíquota do ITC-MD. Então, o que vai acontecer? As empresas médias, pequenas, grandes, as grandes são as primeiras a sair, vão mudar o seu domicílio fiscal para outros estados. Vão para Rondônia, Roraima, Mapá, porque são estados que vivem basicamente de repassos federais e, uma vez que a sua sede mude para esses lugares, eles vão ter uma grande receita, uma vez que eles vão criar condições favoráveis para que você leve a sede da sua empresa para lá. São Paulo, pela primeira vez, creio eu, o deputado Barros, estará espantando investidores, presidente Castelo Branco, espantando investidores, a capital dos negócios do Brasil, que é a capital de São Paulo, o estado locomotiva do Brasil, que é o estado de São Paulo, está centrifugando aquilo que resta de empreendedorismo que tem como objetivo final o estado de São Paulo. é inacreditável que isso tenha saído de um governador que se diz gestor, gestor de coisa nenhuma, ele deve ser gestor de fumaça, que ele sabe vender muito bem fumaça, ar-condicionado no Alasca e consegue vender aquecedor em Belém do Pará. Isso, ele é bom, no marketing ele é muito bom. Agora, o que acontece aqui é que é impressionante que a parte técnica do governo coloque essas coisas e manda isso para a Assembleia, deputado Edith Tumas, é inacreditável. Eu queria, eu queria aqui desta tribuna, ficaria muito satisfeito se, uma hora que seja possível, o governador Geraldo Alckmin se manifestasse a respeito do que ele acha desse projeto 529. Porque, falei aqui ontem também na presença do ministro Barros Munhoz, quando ele era presidente dessa casa, o governador Alckmin, com o apoio do nosso querido Barros Munhoz, zerou, deputado Castelo Branco, imposto para pão, macarrão, todos os derivados de trigo, biscoito, bolacha, massas, é zero, deputado Edith Tumas, zero, zero. segundo o nosso croupier do Bandeirantes, o senhor Mauro Ricardo, tudo que é abaixo de 18% será, é tido como incentivo fiscal. Então, o que é dizer, então, é que nós vamos ter, no dia seguinte, a sanção desse projeto, Deus nos livre, nós teremos as massas, pães, macarrão, farinha de trigo, tributados em 18%. Quem que vai sofrer? É óbvio que a população mais pobre. O custo de vida vai subir, a inflação dos alimentos vai aumentar, o transporte dos alimentos vai aumentar, e também o próprio óleo diesel que é utilizado na produção dos alimentos vai se tornar mais caro e vai impactar em toda a cadeia alimentar do nosso Estado. É inacreditável, inacreditável o que tem feito esse pombinho de igreja chamado João Dória, que sentou na cadeira de governador, eu acho que ele se inspirou naquele que morreu, deputado Castelo Branco da Coreia do Norte, o Kim Jong-il. Ele quer partido único, ele quer opinião única, quer mandar as ordens do Palácio de cima para baixo, a Assembleia para ele seria boa se fosse unipartidária, que também depois desse 529 não serve para absolutamente nada, existe aqui um recuo da Assembleia, o senhor que está aqui há muitos anos, deputado Ed Thomas também está aqui há muitos anos, é um recuo das competências aqui da Assembleia, recua, 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 até chegar numa inexpressividade em relação à atuação desse poder em relação ao Estado. Veja só quanta competência nós já entregamos ao Executivo. Se nós compararmos aqui a nossa Assembleia, a Câmara Municipal ou mesmo a Câmara Federal, nós vamos ver que nós temos muitas competências restritas ou que foram tolidas, às vezes, por culpa da própria Casa em ceder espaço para o Executivo. Então, fico aqui muito triste porque, quando se apresenta um projeto dessa natureza que o governador João Dória apresentou, esse 529, já mostra, deputado Ed Thomas, uma fraqueza do poder legislativo, que ele está subjugado aos interesses do Executivo e, consequentemente, aqui nós deveríamos ser a representação do povo de São Paulo, nós não conseguimos justamente fazer valer a opinião do paulista. E agora, nós vamos experimentar, Deus nos livre, vou repetir aqui, espero que esse 529 não passe, mas, caso passe, nós vamos experimentar uma coisa jamais vista aqui no Estado de São Paulo, que é a expulsão, a centrifugação. O Estado de São Paulo será um ambiente hostil para quem quer investir em São Paulo, que era a locomotiva do Brasil, espero que não aconteça, mas, se passar, São Paulo vai ser colocada no passado, vai ser o Estado do era, era locomotiva, era pujante, era atrativo para negócios, graças ao governador João Doria, se esse 529 passar, nós vamos nos transformar praticamente num Estado socialista que quer arrancar tudo daqueles que restaram com alguma capacidade de geração de riqueza. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, nobre deputado Frederico Dávila, dando sequência aos oradores inscritos no grande expediente de 30 de setembro, convidamos o deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, Dr. Janaína Pascoal, deputado Maurici, deputado Adalberto Freitas, deputado Major Meca, deputado Carlos Gianazzi, deputada Carla Morando, deputada Valéria Bolsonaro, deputada doutora Damaris Moura, deputado Alex Damadureira, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Sebastião Santos. E neste momento convidamos o nobre deputado Douglas Garcia para a sua fala no grande expediente. Vossa Excelência tem o tempo regulamentar de 10 minutos. Seu presidente, mais uma vez eu subo a esta tribuna para pedir, implorar aos deputados da Assembleia de São Paulo para que votem não ao PL 529. Este PL é um absurdo. É maçante o discurso repetitivo ter que dizer cem vezes a mesma coisa, mas não me foi dada a autorização pelo povo do Estado de São Paulo para me cansar. muito pouco foi me dada a esta autoridade como deputado estadual para deixar de cobrar o governo. Então, novamente, eu subo aqui para apelar a consciência dos deputados dessa Assembleia que pelo menos analisem a forma com que foi feito este projeto de lei nesta Assembleia Legislativa, o processo legislativo. Aliás, não tem nem como analisar a forma, porque para você analisar uma forma ela precisa existir. Não existiu. O processo legislativo não existiu. Nós tínhamos este projeto na CCJ, o governo viu que não daria quórum. João Dória, veio ventos do Palácio dos Bandeirantes, entraram aqui na Assembleia Legislativa, um vendaval, um furacão, quase que arranca o Palácio 9 de Julho do lugar, querendo que este projeto seja aprovado no máximo até quarta-feira. Então, presidente da Casa, fez a relatoria especial, relatoria especial, com todo respeito, novamente eu digo aqui o deputado Alex de Madureira, que tem um valor incomensurável para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, não pode fazer apreciação de mais de 600 emendas num período de 24 horas. Isso é humanamente impossível. Então, senhores deputados, avaliem pelo menos a forma com que este projeto foi atropelado, com que foi tratorado nessa Assembleia Legislativa. É um desrespeito a essa Casa de Leis, é um desrespeito à Assembleia de São Paulo. Aumento de imposto à população paulista. É, mas não mexe na alíquota, mas não mexe na... A base de cálculo mexe sim. Aumenta o imposto sim. O poder de compra do cidadão paulista diminui sim. A inflação aumenta sim. O custo de vida aumenta sim. O PL 529 é um absurdo legislativo, uma aberração legislativa sim. E é importante que a população que está nos assistindo neste momento tenha ciência de que o responsável por isso é o governador João Dória. Principalmente através da sua política do Fique em Casa. Desde o primeiro dia em que o Estado de São Paulo foi colocado em quarentena, eu protocolei um decreto legislativo aqui nesta Assembleia pedindo a flexibilização com todos os cuidados preventivos com relação ao coronavírus, mas dando a oportunidade para a população economicamente ativa trabalhar. E não foi pautado, obviamente, porque nesta Assembleia quem manda é o governo, quem faz é o governo, quem dá as cartas é o governo e ninguém tem mais poder absolutamente nenhum que não seja obedecer as vontades do governo. Na segunda prorrogação, na primeira prorrogação, melhor dizendo, da quarentena, protocolei outro decreto legislativo que faria com que a população economicamente ativa novamente conseguisse trabalhar para trazer o sustento pão de cada dia para a sua casa. Até então, nós ainda não tínhamos o auxílio emergencial do governo federal trazido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A minha intenção era fazer com que a população não passasse fome e o Estado não quebrasse, mas não foi pautado por esta casa e o principal discurso do governador era fique em casa. Na segunda vez em que foi prorrogada a quarentena, eu novamente entrei com outro. Terceiro decreto legislativo, ignorado. Quarto decreto legislativo, ignorado. Ação judicial, basicamente o Tribunal de Justiça sequer analisou. Representação do Ministério Público. Eu quero aqui, olha, parabenizar o PSDB, senhores fizeram a lição de casa direitinho, porque não bastou apenas a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, os senhores conseguem ter poder e uma influência gigantesca nas demais instituições do Estado que jamais um outro partido político jamais conseguiria. Então eu quero aqui, infelizmente, dizer a realidade para a população paulista. A realidade é que aquilo que está escrito na Constituição sobre a independência dos poderes não existe. estudante de direito, eu quero, infelizmente, jogar um balde de água fria na sua cabeça. Existe o direito àquilo que você aprende na faculdade e aquilo que você vive no dia a dia, principalmente depois que você se aproxima do poder legislativo, você vê a realidade dos fatos, é que a democracia não é respeitada. E por falar em democracia não ser respeitada, senhores, que foi aquilo? Aquilo dito ontem aqui, pelo excelentíssimo senhor deputado Carlos Gianazzi, que eu tenho um respeito enorme, faz uma luta combativa contra o PL 529, a respeito das emendas, essa história de 30 milhões de reais para cada deputado votar favoravelmente ao PL 529, caso isso se confirme, senhores, estão fraudando a democracia, isso é um absurdo, isso é grave, essa denúncia trazida na tribuna desta Assembleia ontem é gravíssima, é uma intervenção direta do poder executivo no poder legislativo, é sim a consolidação do mensalão do Dória na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, rios de dinheiro jorrando do Palácio dos Bandeirantes para aumentar o imposto da população do Estado de São Paulo, para trazer o desemprego à população do Estado de São Paulo, para fazer com que a população do Estado de São Paulo não consiga comprar o arroz e o feijão de cada dia, e essa Assembleia vai aprovar esse projeto de que forma? Como os deputados dessa Casa vão olhar para o rosto da população que está na rua e dizer olha, em plena pandemia, em plena pandemia, depois que o governador mandou você se enfiar dentro da sua casa, cidadão paulista, perder tudo que você tem, não conseguir trazer sustento para os seus filhos, esse mesmo governador enviou um projeto aqui para a Assembleia Legislativa para aumentar o imposto para que o arroz e o feijão da sua casa ficasse mais caro e sabe como foi que eu votei? Eu votei sim, com que cara eu queria entender com que coragem os deputados vão conseguir dizer um absurdo desses para a população do Estado de São Paulo e mais, e mais, caso se concretize e as provas apareçam dessas 30 milhões que estão jorrando para cada deputado que votar favorável, aí sim que vai ficar mais vergonhoso ainda. O senhor me concede uma parte, deputado? Eu concedo. Eu queria também dizer que assim como o arroz e o feijão, eu queria saber como é que os deputados vão se explicar aos portadores de doenças crônicas como diabetes, como pressão alta, como refluxo, enfim, todos aqueles que tomam medicação diária, como é que vai explicar para a população que ele deixa de pagar a faixa de 7% do ICMS no medicamento e vai pagar 18% é porque o senhor João Dória agora precisa arrecadar para o Estado. Então, quer dizer que precisa ganhar dinheiro nas costas de quem tem doença crônica, a pessoa é culpada por ter doença crônica e vai ter que pagar mais que o dobro em impostos sobre os medicamentos de uso contínuo, que vão sair de 7% e vão para 18%. Porque graças ao crupier do Palácio, o senhor Mauro Ricardo, tudo que é abaixo de 18% é incentivo fiscal. Muito obrigado pela intervenção, deputado Federico Dávila. E por falar em medicamento, o governador João Dória, ele é especialista em sucatear um serviço, sucatear uma instituição, sucatear aquilo que ele não quer mais para depois. É claro, a gente tem, infelizmente, um histórico, um histórico, eu não estou aqui acusando A ou B, mas nós temos um histórico de corrupção envolvendo o nome do PSDB. E a FURP é um exemplo disso. E agora está querendo, parece que está querendo jogar por baixo do tapete, fazendo com que a FURP seja extinta. Agora que o senhor falou de medicamentos, eu lembrei. Lembrei também, deputado Federico Dávila, a denúncia é gravíssima, que o superintendente da FURP só tem a sexta série. Colocaram uma pessoa para trabalhar com a questão de farmacêutica tendo a sexta série. E ele, quando chegou lá para tomar posse, chegou dizendo, eu sou um soldado do João Dória. Desta forma, olha só que coisa mais humilde de se dizer com aqueles funcionários. Eu votarei favorável a esse PL se o superintendente da FURP conseguir resolver a fórmula de Bháscara. Se ele for capaz de resolver a fórmula de Bháscara, eu votarei favorável a esse PL. Mas nós temos uma pessoa que não tem a menor competência técnica para dirigir uma instituição tão importante para o Estado de São Paulo lá sentada. E o que o governador quer? E tome sucateamento, e tome emenda parlamentar, e tome aumento de imposto. E quem vai mais tomar no meio dessa história toda é a população do Estado de São Paulo enquanto este crápula que está lá no Palácio dos Bandeirantes não foi expulso de lá. muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, nobre deputado Douglas Garcia. Convidamos V. Exª para presidir a mesa. Convido o nobre deputado Capitão Castelo Branco para fazer uso da palavra. V. Exª tem um tempo regimental de 10 minutos. Nobres deputados, grande expediente do dia 30 de setembro de 2020, quarta-feira, 16 horas e 5 minutos. Talvez eu faça aqui hoje o discurso mais importante do meu mandato até agora. É um discurso seríssimo porque é uma denúncia, é um momento de reflexão. nós estamos diante de um dos momentos mais graves do Estado de São Paulo, um ponto de inflexão na sua história, um crux, é um termo de montaísmo que diz você tem que tomar uma séria decisão. E nós estamos vivendo esse momento histórico no qual o governador João Agripino da Costa Dória Júnior toma uma decisão seríssima colocando o projeto de lei 529 em pauta com uma série de improbidades, de erros grosseiros que vão levar o Estado de São Paulo a tomar um caminho errado. Ele que se diz gestor, tecnocrata, ele que se diz empreendedor, pegou o caminho errado. Eu posso dizer isso com toda tranquilidade porque eu votei nele. Mas, infelizmente, esse senhor traiu as suas convicções e as suas pautas iniciais. Aquele cenário ele era uma opção e hoje ele é uma grande decepção. Eu preparei uma apresentação para que o público entenda o que é o projeto de lei 529, o pacote da maldade com requintes de crueldade, o cavalo de Dória ou o cavalo de Trória em comparação à guerra de Tróia onde os gregos para entrar na grande fortaleza troiana travestiram seus guerreiros mentindo dentro de um cavalo. É isso que ele está fazendo. Eu abro com esta frase de Elie Weissel, Nobel da Paz de 1986, que o oposto do amor não é nenhum ódio, é a indiferença, que o oposto da arte não é a feiura, é a indiferença, o oposto da fé não é nenhuma heresia, é a indiferença e o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Portanto, nós estamos aqui hoje mostrando que não estamos indiferentes a este absurdo que é colocado hoje pelo governador Dória. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, aqui na tela nós temos cada uma dessas bolinhas representam, deputado Barba, uma das coisas que o governador quer mexer. São 18 coisas diferentes, cada uma numa área completamente diferente, algumas disléxicas, uma verdadeira esquizofrenia administrativa, nada com nada, algumas pequenas verdades no meio de um monte de mentiras, desdobrando de 18 dariam até 26, muito obrigado, ou seja, nós já tivemos oportunidade, ali no meio, PL 529, mexendo em tudo isso, supostamente para fazer uma reforma administrativa, supostamente para fazer um equilíbrio fiscal, mas na verdade este projeto traz interesses financeiros exclusos e inconfessáveis. Esse projeto traz no mínimo três grandes interesses. Eu vou ser bem claro e depois a gente vai discorrer sobre isso, mas o primeiro é o interesse imobiliário. Por trás de cada uma dessas empresas que vão fechar, tem bilhões de patrimônio imobiliário que vão ser vendidos para amigos de, casados com ou apadrinhados de. Muito bem, então primeira coisa aqui nós estamos falando de um patrimônio bilionário, por isso que ele pode pagar emendas voluntárias para deputados que já está na conta de 30 milhões, para quê? Porque ele já fez a conta, é barato, o que ele vai vender de patrimônio paga isso. Segundo motivo, ele está querendo desmontar para pôr outra empresa no lugar, porque tem alguns serviços essenciais que não vão poder deixar de existir. Ele vai abrir uma licitação pública e por coincidência vai assumir alguma que vai vender o serviço mais caro, pior, ainda vai ganhar e provavelmente vai ser amigo do casado com ou aparentado de. E o terceiro motivo, deputado Frederico Dávila, pelo qual ele quer acabar, é porque nós vamos falar daqui a pouco do senhor Mauro Ricardo Costa, o pai da maldade, o dono do cachorro, que tem interesses outros por trás desta reforma. Pode pular o slide, por favor? Eu vou só resumir aqui alguns pontos da inconstitucionalidade deste projeto. Ele pretende ampliar os poderes do Executivo em face do Legislativo e Judiciário, assim como a relação das instituições autônomas. Presta atenção, população de São Paulo, não é só um PL administrativo, não. Dentro dele, ele vai dar um cala-boca no Ministério Público, na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Defensoria Pública. Ele está tirando os poucos poderes que nós tínhamos como legisladores estaduais. A Constituição de 88, a Constituição Cidadã, trouxe alguns problemas. Um dos problemas foi tirou a autonomia dos Estados. E a pouca autonomia que nós tínhamos, ele vai tirar com este projeto de lei. Ou seja, diminuir impostos, legislar sobre impostos, não é mais agora autonomia nossa, vai ser de procedência do Estado. O projeto autoriza a extinção de 10 entidades governamentais sem diálogo, sem audiência pública, sem ouvir a categoria, sem absolutamente nada. Três, o governo também pretende que o superávit orçamentário dos poderes legislativos, judiciários, Ministério Público e Defensoria sejam transferidos para a conta única do Tesouro. Ele está punindo quem fez economia, ele queria fazer a mesma coisa com as universidades. Aquelas empresas que dão lucro, que não dão prejuízo, ele quer o lucro delas. Isso é um absurdo do ponto de vista contábil. Ele pune quem dá resultado. Quatro, o projeto ainda pretende desvirtuar a finalidade de fundos criados para adequado desenvolvimento de serviços relevantes para a sociedade paulista. Cinco, o texto original deste projeto de lei, que aliás foi lastimável, de forma péssima, foi uma coisa, enfim, o seu artigo 14 prejudica a administração dos poderes legislativos, judiciário, ministério público, defensoria e ainda a prestação de serviços públicos em favor da população mais carente. Ele diz que quer ajudar os mais carentes, discurso retórico, oratória baixa, demagoga. Sexto, o texto original em seu artigo 16 dispõe que fundos especiais de despesas poderão ser destinados para diversas atividades, ou seja, ele vai gastar como quer. E, por fim, em razão das suas diversas inconsistências jurídicas, este projeto de lei tem muitos pontos que são inconstitucionais e, com certeza, vão ser judicializados. Terminada a minha exposição técnica, eu gostaria de dizer o seguinte, eles estão dizendo que a nossa oposição é burra, palavras literais, eu diria que não, faltam propostas, ele diz que falta proposta. Esse projeto de lei é tão ruim que ele devia ser extinguido de cabo a rabo. Isso não deveria ter vindo para cá. Você não consegue nem argumentar e nem negociar com um negócio desse, é inegociável. Eu aproveito a oportunidade, deputado Carlão Pignatari, deputado Alex de Madureira, que pessoalmente me tem de bom trato e que os considero muito educados, inclusive considero que tenho até boa índole, boa fé, tentaram fazer uma sustentação oral ontem de defesa. Coitados, né? A defesa do indefensável, a justificativa do injustificável, a defesa técnica do que não tem, é matemática. O projeto tem má fé. Eu vou dizer mais o seguinte, eu sei o que eu estou falando, eu falo tecnicamente como administrador, como formação de contador, como auditor que fui, não tem negociação o PL 529. Ele deveria ser fatiado, dividido, analisado separadamente, caso a caso, e discutido. Já vou falar desse senhor aí daqui a pouco. Um projeto que já tem 622 emendas, não é uma coisa séria, não vai ser realizado. Ele está profundamente errado. Eu repito que os grandes interesses que estão por trás desse projeto de lei são puramente financeiros e econômicos. E nada tem a ver com a reforma administrativa do Estado, nem de redução fiscal. São interesses muito maiores. Gostaria de também deixar claro que o nosso cenário atual, pós-pandemia, não permitiria um projeto de lei nesse momento. Ele, além de ser ruim na forma e no conteúdo, ele é ruim no momento em que ele é apresentado. ou seja, é um teatro de mau gosto, né? Ele vai aumentar a carga tributária, ele vai aumentar o custo de vida, ele vai aumentar mais ainda o desemprego. Tem alguns analistas do nosso gabinete que já fizeram uma conta que vai até 100 mil desempregos diretos, não é? Os desdobramentos do processo. E vai acabar com os serviços essenciais, além de prejudicar a educação. Ou seja, nós estamos diante de um governo que, lamento dizer, não é confiável. E, como dito por grandes autoridades experientes dessa Casa, além de não ser confiável, não cumpre aquilo que promete, não cumpre aquilo que trata, não cumpre aquilo que intenciona fazer. Então, não tem credibilidade e não tem como ficar do lado de um governo desse. O suposto equilíbrio fiscal, a reforma administrativa, não procede. afinal de contas, o governo Dória não está entregando o que anuncia. Muito bem. Quem é que vai ganhar com tudo isso? Alguém vai ganhar. E não é o povo de São Paulo. Já indo para o meu final, presidente, eu defendi aqui a redução do ICMS da aviação porque justifiquei, achei que era bom, achei que ia gerar emprego, me matei para defender um negocinho desse tamanhinho, assim, o senhor me avisou, deputado Barba, fui passado de otário, me deram um passa-muleque e no final ele vem com um negócio desse aqui que eu fiz papel ridículo aqui nessa casa. Queria agradecer o discurso de outros deputados que me antecederam ontem e hoje. Deputado Barba, parabéns pelas suas colocações, deputado Melão, Paulo Fiorillo, falou com muita propriedade, Enio Tato, Leci Brandão, Caio França, Edna Macedo, Ed Thomas, Barros Munhoz, que já falou, já me deu uma aula e vai falar novamente após mim, Frederico Dávila, doutora Jarena Pascoal, Carlos Giannardi, Daniel José, Douglas Garcia, entre outros. Ou seja, pela primeira vez nessa casa, talvez a maldade nos una, porque nós não estamos falando mais de um discurso ideológico, que pode ser até saudável, mas estamos falando de um discurso de salvar o Estado de São Paulo, de salvar emprego, de salvar famílias, a maldade é tão grande que seja, nos deixa até atônitos assim, eu estou emocionado, eu vou terminando o meu discurso, desejando e dizendo o seguinte, temos umas eleições municipais pela frente, eu vou fazer uma relação de todos os deputados que forem votar a favor dessa palhaçada, eu vou colocar o nome dele, o partido dele, é um direito dele votar, ele vai estar recebendo, mas eu quero que a população saiba, aquele deputado daquele partido, daquela cidade, que vai apoiar aquele prefeito e aquele vereador, você, por favor, cidadão, olhe para essa lista e não vote nesse prefeito ou nesse vereador que esse deputado vai aprovar, vai apoiar, porque ele não merece o nosso crédito, porque ele está vendido. Muito obrigado. Somos todos um só. Agradeço, nobre deputado, pelas palavras. Continuando na lista dos oradores inscritos no grande expediente, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra o nobre deputado Coronel Telhada, nobre deputado Caio França, que por permuta passa o tempo ao excelentíssimo senhor deputado Barros Munhoz, ministro de Estado. Pessoal, boa tarde a todas e a todos. Saudar o nosso querido presidente Douglas, saudar todos os deputados, as queridas deputadas aqui presentes, servidores, faz tempo que eu não venho aqui à tribuna, vou até pedir licença para tirar a máscara, estou com uma distância bem. Mantém? Então, tudo bem. Sinceramente, eu tenho dificuldade, não é nada, não. Eu não consigo falar. Mas, tudo bem. Eu entendo. A causa maior sobrepõe-se à menor. Tudo bem. Um pequeno sacrifício vale a pena. Mas, eu queria dizer, até peço desculpas, o tema é outro, mas, eu não quero tocar fora da pauta, mas, hoje, é um dia muito especial para mim, aquele de Itapira. Nós estamos comemorando, querida deputada Marcia Lieta, 30 anos do Hospital Municipal de Itapira. Nós começamos, em 77, quando eu assumi a prefeitura, um trabalho muito sério em prol da saúde pública, eu ouvia falar que tinha que ter pronto-socorro, pronto-socorro, pronto-socorro. Aí, eu fui visitar um recém-inaugurado em Mujimirim e tinha lá um equipamento bonito e o paletó colocado em cima desse equipamento. Aí, eu perguntei para o enfermeiro que estava lá, foi de noite que nós somos, eu falei, e esse equipamento aqui, para que serve? Ele falou, para que serve? Eu não sei, nós usamos como cabide. Eu falei, custa 400 mil reais esse equipamento. Enfim, era uma coisa fora da realidade. Então, eu fui estudando, 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 vivi uma época importante que era um movimento pela saúde pública no Brasil, que foi ganhando força e que acabou se transformando no SUS. A criação do SUS veio dessa época, eu vivi essa época, 1977. Aí, então, eu fui montar um sistema de saúde e de atenção preventiva, saúde preventiva, atenção primária da população, com orientação da Organização Municipal Mundial de Saúde. Deputado Barba, eu só consegui comunista para trabalhar lá. Aí, me chamaram de comunista, me chamaram, eu falei, minha gente, eu não sou comunista, mas o que eu posso fazer se sou médico comunista? topa trabalhar por salário e fazer medicina de saúde pública. Era para muita gente da saúde pública, é o início, né, da saúde pública verdadeira, verdadeira. E aí, eu parti para criar um PPA, não era mais pronto-socorro, era posto de pronto-atendimento. Coisa fantástica, é a entrada do serviço de saúde, é a entrada do sistema de saúde. e foi bonito, foi ótimo, criamos um serviço de laboratório e a atenção primária foi bem atendida, mas aí faltava a secundária. Como é que faz com a secundária? A Santa Casa de Misericórdia não era nem santa e muito menos de misericórdia. Não permitia acordo com o NSS, convênio com o NSS, e não atendia de graça, não atendia de graça. Então, eu não tive outra alternativa a não ser lutar desesperadoramente para criar um hospital municipal. Algo impossível para uma cidade naquela época de 50 mil habitantes. E consegui, graças a Deus, com o apoio do povo da minha cidade, com o apoio do governador da época, Orestes Quércia, com o apoio de muita gente transformar algo tido como absolutamente impossível em algo possível. Um hospital digno que atende tão bem quanto ou melhor do que qualquer hospital particular que cobra caro dos seus beneficiários. E assim, meu querido Gilmacy, nós fomos em frente e hoje estamos comemorando 30 anos. O Serviço Municipal de Saúde, acreditem, era um funcionário que atendia o telefone para destinar a ambulância. Mais nada. Hoje são 800 funcionários. Então, eu lamento estar aqui hoje, gostaria de estar lá em Itapira, estão me homenageando numa placa lá. É duro para mim estar aqui e não estar lá hoje, mas eu quero dizer o seguinte, minha gente, que se tudo que eu fiz na minha vida não valeu a pena nada, a minha vida valeu se apenas o hospital municipal for considerado como uma parte de uma luta minha. Foi duro. Como é difícil você fazer as coisas nesse país. Foi duro. a oposição que eu sofri foi trágica. Processos foram movidos contra mim. Luta de toda espécie, perseguição de toda sorte. Nós fizemos o hospital no Expo. E hoje atende, já atendeu, já salvou mais de 30 mil pessoas em 30 anos. Então, eu faço questão de registrar, a vida não é só feita de coisas ruins. Hoje, uma comemoração fantástica para uma cidade que pode se orgulhar. Matéria de saneamento básico, 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e tratado e 100% do lixo coletado e destinado num aterro sanitário. Educação desde zero ano nas creches até a faculdade de graça. E saúde, como eu mencionei. Então, eu me sinto feliz e realizado. Agora, me sinto triste. Ah, queria fazer uma homenagem ao Danilo. Primeiro, eu demorei para saber porque o Danilo era sempre chamado antes de mim na chamada, antes do Barros Munhoz. Eu falei, mas por que o negócio é de D antes do B? Aí, ele me explicou que ele é o delegado. Então, ele entra antes do... Não, não é delegado, ele é... agente. Agente. Então, ele entra antes do Barros Munhoz. Mas eu queria parabenizá-lo e em nome dele a Polícia Federal. Olha, eu vou fazer uma crítica ao Moro. O doutor Moro, o senhor não fez nem um décimo do que a Polícia Federal está fazendo no tempo que o senhor ficou lá. Aliás, para ser bem franco, o senhor não fez nem um centésimo. Eu acho que o senhor é mais vedete do que dirigente. civil. Doutor Moro, a Federal agora está trabalhando. Parabéns à Federal. Aliás, eu acho, vou tomar a liberdade aqui de falar, eu já estou na idade de poder falar o que pensa, então, eu queria dizer o seguinte, vamos reduzir o número de delegados na nossa civil e vamos melhorar, vamos qualificar. É o que a Federal fez, é o que a Federal é. Não adianta você ter 150 mil servidores, todos mal remunerados, todos vilipendiados. Mas, para concluir, eu queria dizer alguma coisa sobre o 529. Hoje foi um dia muito triste para mim. Desde que eu entrei na Secretaria da Agricultura, eu criei a carreira do assistente técnico agropecuário, valorizei os engenheiros agrônomos, os veterinários, os zootecnistas. Isso é uma unanimidade na Secretaria da Agricultura. Ontem, eu disse que era um absurdo, a meu ver, extinguir-se o ITESP, transferindo-se o trabalho executado pelo ITESP à Secretaria da Agricultura. E repeti, e disse, e falo, e afirmo, a Secretaria está com 300 casas de agricultura sem fazer nada. É óbvio que não fazem nada, não é porque os servidores são maus servidores. Quem me conhece sabe que eu jamais falaria isso. Jamais falaria isso. A minha vida inteira, eu me dediquei a valorizar o servidor público da Secretaria da Agricultura, até porque fui secretário e fui ministro. E se há uma coisa boa nesse país, é servidor público. Não é servidor privado, não. É que o servidor público tem que trabalhar esmiuçado na pequena crítica, conceito absolutamente jogado, pisoteado por muita gente. Então, eu quero lamentar, para mim, é uma espada no coração essa carta que eu recebi do meu querido amigo Sérgio Dio. É óbvio que o que eu quis dizer e repito, é uma loucura você dizer que está fechando o ITESP e vai passar para você. A Secretaria está fechando as portas, está querendo extinguir as Casas de Agricultura, nós sabemos disso, eu estou até evitando isso, eu estou até evitando. Tenho participado de um grupo que está pedindo ao vice-governador, não permita isso, esse projeto não é hora de se discutir, vamos melhorar essa situação. E, para concluir, eu queria dizer o seguinte, sobre o 529, tem muita coisa com a qual eu não concordo, e uma é essa, eu acho que não precisa ser 10 empresas extintas, porque não pode ser 8, porque não pode ser 7, e algumas, eu tenho crença que não tem sentido se extinguir. Falei do ITESP e posso falar também da MTU, a ITESP não tem a mais remota capacidade de assumir nada, aliás, ela não se assumiu ainda, nem funcionários ela tem, a ITESP não tem quadro de funcionários, minha gente, você vai lá com qualquer assunto, demora 5 anos, 8, eu tenho assuntos de 10 anos, 12 anos, 14 anos, parados, é uma trágica empresa, trágica. Agora, o que eu quero defender é o seguinte, minha gente, eu acredito piamente, nada resiste ao diálogo, eu acho que nós temos que continuar batalhando, como é que vai ficar isso, como se melhorar essa situação, sempre existe, sempre existe, eu vi uma emenda que está correndo da deputada Janaína, será que é ela que é a coisa mais certa, será que não é ela, será que é um outro compromisso, um outro projeto de lei, várias vezes, eu aqui, quando presidente e quando líder do governo, condicionei, nós vamos aprovar, se em seguida vier um outro projeto assim, assim, lançado, várias vezes eu fiz isso, então, eu quero dizer, que lamento, essa onda de que está havendo dinheiro, que está havendo, pelo menos para mim, nunca houve e jamais vai haver, e para a grande maioria, eu tenho certeza absoluta, se não a totalidade dos companheiros, benefícios de emendas, talvez haja algum país do mundo onde isso não exista, mas no Brasil, é assim, é assim, então, desculpa, o meu caro Gil Maci, e obrigado pela atenção de todos, agradeço, senhor presidente, a gentileza, inclusive, inclusive de me ouvir, e parabéns ao Danilo, mais uma vez, e orgulho de ser itapirense, que tem um hospital municipal que atende o pobre, com a mesma dignidade com que atende o rico. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado Gil Maci. Senhor presidente, o senhor me concede para que eu faça uma comunicação? É regimental, vossa excelência, tem a palavra para uma comunicação. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu estava no gabinete, fiz questão de descer aqui no plenário, correndo, eu estava ouvindo ali o pronunciamento do grande deputado, Castelo Branco, que traz, cada vez que ele sobe a tribuna, ele traz aqui coisas interessantes para a gente, dados, informações preciosas, ele tem muito conteúdo no seu discurso, nas suas falas, no seu posicionamento, e uma pessoa que é uma grata surpresa para a gente aqui nessa casa. Mais uma coisa me chamou a atenção e eu fiz questão de descer aqui, que no final da sua fala, nobre deputado Castelo Branco, o senhor diz ali que vai divulgar nas suas redes sociais o nome de todos os deputados que votarem favorável a esse projeto. Vai votar, vai divulgar e vai inclusive dizer os prefeitos que eles estão apoiando. Eu vim aqui ajudar a vossa excelência, facilitar isso para o senhor, dizer, vou votar favorável, meu nome é Gilmarci Santos, vou votar favorável, vou apoiar vários prefeitos em várias cidades, inclusive, o prefeito da capital de São Paulo que disputa a eleição hoje, que está em primeiro lugar, que é o Celso Sussuano, estarei apoiando ele e inclusive fazendo parte da coordenação da campanha. Pode soltar isso na rede social do senhor. Fique bem à vontade, não nos preocupa com isso. O que nós fazemos aqui não fazemos escondido. Já fui à tribuna e disse que sou favorável ao projeto. O senhor tem a sua ideologia, o senhor tem o seu pensamento e eu tenho o meu. Eu acho que esse jogo não é bom. a maneira que o senhor está fazendo com ameaças não é bom para ninguém, para a democracia, para ninguém. Considero a vossa excelência, sei da sua capacidade, mas não concordo com esse tipo de coisa. Então, volto a falar. Gilmarci Santos, voto favorável, sou dos republicanos e apoio vários prefeitos, inclusive o Celso Sossomano aqui na capital. Ah, Campinas, estamos com republicano também apoiando o prefeito lá. Osasco também, republicanos apoiando o prefeito. Sorocaba, inclusive o prefeito em primeiro lugar nas pesquisas. E mais 140 cidades onde o republicano terá candidatura à majoritária. E fora outros que nós estamos apoiando também pessoas que não são republicanos, mas estamos coligados. Então, deputado Castelo Branco, o senhor fique bem à vontade e se precisar de mais algum dado a respeito, é só me procurar quando estou à sua disposição. Obrigado. Pela hora, senhor presidente. Pela hora, deputado Barba. Vou falar pelo artigo 82 em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores e juntar aos cinco minutos, dois minutos de reclamação no final dos cinco. É regimental o pedido de vossa excelência. Tenho, deputado Barba, a palavra pelo artigo 82 em nome da liderança do PT. Gostaria de chamar para assumir os trabalhos aqui na presidência o nobre deputado Gil Massim. Senhor presidente Douglas Garcia, nobres deputados Marcialia, Mônica Seixas, nobres deputados. Eu agora não vim fazer discurso político. O nosso primeiro trabalho aqui hoje é começar, deputado Frederico Dávila, começar a organizar desde já para tentar derrotar o projeto 529. Não é fácil que a mão pesada do governo pelos corredores de 30 milhões de reais de emenda para cada deputado que votar a favor. Isso é o que circula nos bastidores. Bom, não, não é, não, Mônica. É 30 para cada deputado, 15 em 2021, 15 de 2022. Entendeu? Isso. Um bi e meio. Bom, segunda coisa. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Primeiro, eu vim aqui para ficar aqui às quatro e meia para vigiar, para ver se não ia ter golpe. Me parece que não vai ter. Paulo Fiorino, se você me ajudar aqui, se não me tira a concentração. O que nós vamos fazer aqui hoje? Nós ontem completou seis horas de discussão. Seis horas. Ainda tem uma lista de deputados escritos, ainda falta deputados contrários se inscrever. O que o governo tem que fazer hoje? Se ele não quiser seguir a lista de discussão, ele vai ter que pedir um encerramento de discussão e tem que votar. E na hora que ele pedir encerramento de discussão, cada líder partidário tem o direito de encaminhar por dez minutos. E depois nós vamos votar e ver quem tem a maioria. Se ele não vencer, segue a lista. Se ele vencer, está encerrado o debate, caiu a lista. Aí nós vamos para o método de votação. E depois o roteiro de votação. E aí cada líder de cada partido, de cada bancada, mesmo o deputado que é um deputado só, ele pode ajudar nisso. Por que que eu estou explicando isso? Espero que os deputados que estejam no gabinete estão nos ouvindo, que eu tenho um vídeo para responder, mas não vou responder hoje. Porque a semana passada eu disse aqui que uma pessoa do PDO acho que não votaria contrário. O que que me deixou? Fui perguntar para o deputado Frederico Dabida para saber se ele era do PDO. Então do PSL que é do PDO eu já descobri quem é. Está a deputada Letícia Guiar, o deputado Bombeiro Nishikawa e se não me engano o Major Meca. Se não me engano esses três que é do PDO. O PDO nos garantiu o tempo todo que estava contrário ao projeto. Mas ninguém se inscreveu até agora. ninguém do PDO se inscreveu até agora. Então quero ver. E os deputados que são contrários eu vou querer ver aqui hoje. Porque existe uma pequena possibilidade. É muito difícil derrotar o governo. É muito difícil. Mas existe uma pequena possibilidade. Pelo menos esticado em bastante a corda. E esse deputado que eu vou responder o vídeo dele é depois disso. É depois dessa votação. É depois dessa votação. Eu vou esperar a votação. Eu vou esperar ver como é que ele vai votar. É por isso que eu vou esperar. A depender da votação dele eu peço desculpa. A depender da votação dele eu falo não. Não tem desculpa. Aí o cacete vai comer aqui na tribuna. É desse jeito que funciona. Porque ele está fazendo uma acusação que eu reconheço que tem o erro da minha parte. mas eu vou aguardar a votação viu deputado Frederico D'Ávila. É do seu partido. Eu vou esperar. Bom, qual que é o outro problema que tem que nós vamos ter que enfrentar aqui? É o grande debate do Douglas Garcia. O grande debate é que esse projeto é tão ruim que ele conseguiu juntar PT à oposição mais deputados do PSL mais deputados do novo. Eu entrei ali agora acabei de cumprimentar o deputado Frederico D'Ávila pelo discurso que ele fez da tribuna aqui ontem. Eu reconheço que foi um discurso pesado, forte e de quem está com posição firme para votar contra o projeto. Porque tem uns que fica assim olha, não sei, não sei, o governo me desafiou falou assim você quer apostar o que os livros? Você quer apostar o que que vocês dançaram? O governo, eu não vou apostar nada. O governo tem máquina, o governo tem dinheiro. O governo tem a mão pesada, o governo tem cargos. Vários deputados aqui que vão votar aqui tem que dizer, de Gilmarci, que tem cargos no governo. E se você ficar contrário você perde os cargos. Eu também vou fazer igual o meu amigo Coronel Castelo Branco. Eu vou dizer o nome dos deputados. Já disse o nome de uma hoje. Maria Lúcia Amarilá em Sorocaba é a favor do projeto. Carla Morando em São Bernardo, o marido é candidato à eleição é a favor do projeto. Rafa Zimbaldi eu não sei ainda, é candidato que está em Campinas. Não ouvi ele se manifestar até agora. E eu vou dizer, eu vou publicar. E nós vamos fazer isso, é guerra. É guerra. Você não tem coragem, Gilmarci, no seu discurso aqui ontem, de falar que o projeto demite de 5.700 trabalhadores, se você estivesse defendendo, que as empresas fossem extinta, e que realocassem esses trabalhadores para um outro posto, ainda falar assim, o Gilmarci é coerente, é razoável. No momento de pandemia, no momento de 13,6% da população comunicativa desempregada, dados de hoje, da PNAD contínua. Então, é isso que nós estamos debatendo, é isso que nós estamos discutindo. É quem está do lado de quem, como é que ataca uma empresa igual a ITESP, uma empresa igual a CDHU, uma empresa igual a MTU, a SUSEM, superintendência, Frederico, de combate a endemias como lexaminose, a chikugunha, a febre amarela e outras. E mata o borrachudo na praia. Você não mata borrachudo jogando veneno no ar. Sabe como é que mata? Os agentes da SUSEM têm que entrar a mata dentro, botar o remédio para ficar pingando o dia inteiro lá nas nascentes, o borrachudo vai beber água, aí morre. É assim que se combate. E aí diz que é cabide de emprego. Nós, deputados, aqui muito bem assalariados nesse momento o salário reduzido, falamos que, tem deputado aqui falando, que um trabalhador, funcionário público que ganha R$ 5.000, R$ 6.000 é um privilegiado. E a imprensa faz isso. Porque dentro do funcionalismo público tem uma parte dos servidores muito bem qualificados que ganham um bom salário. Daqui a pouco eles vão dizer que vocês, policiais, que devem ganhar talvez no máximo R$ 5.000, olha lá, não sei, posso estar cometendo uma blasfeminha aqui, dizer que é privilegiado, que tem que carregar um colete, um coldre, um colete à prova de bala, tem que ficar em pé o tempo todo, aqui não pode sentar três minutos, dói a coluna, mas vão dizer que vocês são privilegiados. Esse é o governo do PSDB, mas não é só do PSDB, esse é o governo do Gil Maci Santos, esse é o governo da base aliada. Então é contra isso que nós estamos lutando aqui hoje, precisamos organizar direitinho para encerrar, presidente, nós aqui hoje, nós não vamos votar nada, vamos ver quantos votos o governo tem, mesmo que é contra, não entra naquela, para ajudar o governo, votar contra, quem votar contra, antes da hora, está ajudando o governo. muito obrigado, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Comunicação, senhor presidente. Pela ordem, deputada. Para falar pelo artigo 82, pela liderança da minoria. Tem, vossa excelência, pela ordem, deputado dele. Enquanto a deputada se dirige, eu poderia fazer uma comunicação? Sim, vossa excelência pode fazer, enquanto ela chega. Olha, complementando o que disse o líder Barba, eu queria dizer o seguinte, se, eu não fui procurado com essa oferta de 30 milhões, deputado Barba, mas quem foi e ceder a isso, vai ser que nem aquele vidente que tinha na televisão, o Walter Mercado, vai prometer e não vai levar. E o que vai levar, vai vender todas as suas atribuições para o executivo e nunca mais irá recuperá-las. Portanto, quem acreditar nessa promessa desses 30 milhões, está acreditando num conto de fadas, num conto de fazer dormir para a criança. Então, eu não fui procurado, mas quem foi procurado, e acreditar no senhor João Doria, infelizmente, vai só tirar a referência do que ele já prometeu para os aliados, inclusive, e nunca cumpriu. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputada Márcia Lula-Lia. Muito boa tarde a todos e a todas. O que me traz aqui é óbvio que é a discussão do PL 529, que é uma verdadeira aberração jurídica. é uma verdadeira aberração ao método e às técnicas de elaboração legislativa. É uma verdadeira... É um verdadeiro balaio de gato. Tem muita coisa dentro do mesmo balaio e ninguém entende o que, de fato, isso aqui significa. Mas eu, antes de eu fazer as minhas considerações técnicas, eu quero dizer de uma situação muito preocupante e quero denunciar isso aqui ao vivo, para as pessoas ouvirem, para as pessoas saberem. A extinção do ITESP significa que ninguém mais vai controlar a regularização fundiária desse Estado. Esse Estado tem muita terra devoluta, terra, deputada Mônica, que está na mão de grandes latifundiários. tem processo judicial julgado pela Justiça do Estado de São Paulo há mais de 50 anos e ninguém tira de dentro da gaveta para pegar essas terras e fazer reforma agrária, entregar para os trabalhadores para que façam plantio de alimentos. Tem muita gente interessada em acabar com o ITESP, tem muita gente interessada em acabar com o CBHU, aquela mentiraiada que o secretário veio contar aqui ontem não enganou ninguém, porque quando ele diz que a Caixa Econômica Federal vai financiar a construção de moradias de baixa renda, não é verdade. Acabaram com o financiamento de pequenos, de pessoas que ganham de zero a três salários mínimos. Eu desafiei ele para me dizer onde que está esse financiamento. por óbvio, ele fingiu que não entendeu e não respondeu. Ele não respondeu as minhas questões de quem é que vai cuidar de fato, de quem é que vai cuidar da assistência técnica aos pequenos agricultores, aos quilombolas, aos indígenas, àqueles menos favorecidos. e ele não respondeu. Eles querem extinguir também. Na verdade, eles não querem extinguir, eles querem juntar o Instituto Geológico com o Instituto Florestal, com o Instituto, são três institutos. Não estou achando aqui onde está, mas são três institutos. Eles tentam juntar os três no mesmo Instituto, é não entender de fato o que significa cada um desses institutos. Eu fui conversar com o secretário da Agricultura e o secretário da Agricultura disse que ele vai fazer uma revolução na secretaria dele, só que ele não tem um centavo para fazer a revolução. Eu disse, como é que o senhor pretende fazer isso, secretário? Se o seu orçamento a cada ano que passa, ele é reduzido, as casas da agricultura elas estão em petição de miséria, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista da estrutura dos servidores. E ele, por óbvio, diz que vai fazer uns pouquinhos, aí ele extingue toda a prestação de serviço, ele acaba com toda a prestação de serviço para a comunidade e depois ele vai ver como é que ele vai resolver. Aliás, ontem, quando vários deputados e deputadas questionaram o secretário Mauro Ricardo, ele disse várias vezes, vai ser absorvido pela Secretaria de Saúde, vai ser absorvido pela Secretaria de Agricultura. Mentira! A secretaria não tem a menor condição de sobrevivência que dirá de absorver mais serviços para se conseguir um exame se demora às vezes dois anos a pessoa descobre que está com câncer e depois ela não consegue fazer o exame morre antes de conseguir fazer o exame agora vai absorver serviços que são feitos pelo Oncocentro vai contar para outro não é verdade é uma grande mentira é para passar dinheiro para a iniciativa privada é para entregar o patrimônio público é para vender o patrimônio público esse projeto ele prevê a elevação de tributos estaduais ICMS IPVA também pretende a venda de inúmeros imóveis do patrimônio do Estado a securitização de recebíveis ou seja você vende as receitas do Estado a preço de banana também pretende alterar o sistema de pensão de fundos do Estado dos fundos do Estado a FAPESP as universidades vão perder muito recurso e parece que o governador pretende demitir em torno de 6 mil funcionários 6 mil servidores públicos é uma barbaridade gente tem muito mais coisas que esse projeto de lei prevê é o fim do Estado é o fim do Estado para entregar na mão dos amigos do rei e se é verdade de fato que ele ofereceu 30 milhões para cada deputado que vai votar estou terminando para cada deputado que vai votar a favor do projeto de lei eu quero a minha cota parte vou entrar na justiça cobrando esse mensalão pela ordem presidente pela ordem deputada Mônica gostaria de encaminhar pelo artigo 82 pela bancada do pessoal tem vossa excelência deputada deputada se eu quer falar pela comunicação tem vossa excelência tempo regimental enquanto se diz a tribuna uma comunicação por gentileza faltou complementar na minha fala eu gostaria de deixar registrado o estudo que nós fizemos sobre o pai dessa maldade o dono do cachorro Mauro Ricardo da Costa nós levantamos a vida desse senhor que começa lá atrás é formado na fundação Getúlio Vargas menino de boa formação teve várias passagens e não vai dar tempo nobre presidente dessa mesa de discorrer sobre o currículo mas eu vou falar duas ou três coisas que vocês vão entender a primeira ele chegou em São Paulo em 2005 foi secretário municipal de finanças do prefeito José Serra já não precisa dizer mais nada depois do Serra ele foi para o governo do estado depois serviu na secretaria da fazenda depois acompanhou o Kassab depois foi para Salvador com a ACM Neto e com Beto Richa na secretaria do Paraná depois foi trabalhar no senado federal com o senador Serra depois veio trabalhar na prefeitura com o Bruno Covas depois ele trabalhou em várias gestões e por onde ele passou ele deixou o seu nome registrado mãos de tesoura homem faz tudo algoz do funcionalismo entre outras palavras que eu não posso aqui dizer para não ferir o código de ética desta casa ele era conhecido por um cara ruim mal que por onde passava causava destruição e dor vamos lá na Bahia ele ganhou o apelido de Maurinho malvadeza conhecido pelo polêmico e absurdo reajuste no IPTU de Salvador em 2013 que até hoje está na justiça na passagem pelo Paraná ele ficou conhecido como a morte dos funcionários por que? ele foi responsável por uma série de maldades no governo do Beto Richa depois ele lançou outro pacote de maldades na Assembleia Legislativa do Paraná deputada Mônica quer dizer ele já vem ganhando experiência ele só vem aplicar agora em larga escala no estado de São Paulo uma série de maldades que ele já aprendeu há mais de 30 anos né o chamado corte de custeio da máquina pública o pacote ficou conhecido lá como tarifaço bom a ficha dele continua é enorme ou seja o governo contratou realmente um profissional do mal para fazer o mal muito obrigado senhor presidente obrigado deputado com a palavra a deputada Mônica da bancada de Tivis para falar pelo artigo 82 pela liderança do PSOL obrigado presidente boa tarde a todos a gente está debruçado sobre um pacote de maldades um projeto de lei extenso que versa sobre reforma tributária reforma administrativa extinção de empresas e serviços públicos mais uma vez eu vou chamar atenção para esse novo capítulo da história do estado de São Paulo não está vendendo concedendo para manter o serviço vigente está se baixando as portas extinguindo a empresa demitindo os servidores inviabilizando para a população que precisa desse serviço um atendimento a gente está falando inclusive do fechamento de um hospital que é o ococentro nesse momento da história do Brasil em que a gente está reivindicando a importância da saúde pública da saúde gratuita e da importância que tem um ococentro para o atendimento das pessoas com câncer o governo vai e diz preciso fazer um ajuste fiscal preciso economizar 10 bi ele diz a imprensa acredita porque eu estava assistindo os noticiários estava tratando como pacote da economia e etc mas eu não sei quem é que viu mas eu não vi os números eu não vi nem os números do rombo ajuste fiscal pressupõe-se que o governo está com dificuldade de pagar as contas porque esse não é um governo transparente é preciso falar disso também a gente acompanha na linha fina a arrecadação e os custos do estado disponível para a população a gente conseguiu agora acompanhar até abril até abril o governo do estado de São Paulo vinha batendo recordes de arrecadação depois disso limbo você pede para reunir com o secretário você manda requerimento de informação quantos requerimentos de informação sem resposta do governo coleciona essa casa o meu gabinete já tem uma centena que não cumpre o prazo legal de respostas eu não tenho acesso a informação agora estão dizendo para a gente que querem economizar 10 bi porque precisa primeiro eu não acredito que precisa vamos abrir o mapa das contas da arrecadação e do gasto onde é que gastou por que a conta não está fechando vamos prestar contas de onde é que foi o desajuste porque esse governo não teve auxílio emergencial esse governo não teve linha de crédito para pequeno agricultor para comerciante onde foi que esse governo gastou onde é que está o desajuste quer abrir a caixa preta dos contratos que fez vamos discutir isso não vamos discutir isso ah mas vou economizar 10 bi aonde aonde porque a gente está falando da extinção de empresas superavitárias que se autossustentam isso não é economia é só extinção de empresa mesmo é maldade ah mas aí tem um aumento de impostos que podem ser responsáveis por quase 50% por quem conseguiu fazer a conta esse é um detalhe importante esse projeto tem 69 páginas aí você vai falar deputadas são 69 páginas são 69 páginas de setenas de artigos de temas diferentes e cada um dele impacta de maneira diferente sobre a vida da população do estado de São Paulo cada empresa cada aumento de imposto cada regulamento a gente precisa de muito estudo e muita conta para entender o que vai mudar na ponta e política pública não é pastel que vai parir de uma hora para outra e vai tentar enfiar na guala abaixo de que a gente tem que aprovar ah mas se o projeto é ruim se a assembleia legislativa não tem dados de que primeiro existe um rombo e depois que esse projeto vai mesmo economizar ou trazer alguns recursos por que que vai aprovar não sei é injustificável é injustificável a postura dessa casa que sequer se defende como poder legislativo não cumpre o seu papel de fiscalizar não cumpre o seu papel de calcular e proteger a população está de cabeça baixa para os mandos e desmandos de um governador que acha que vai governar sozinho o Barba falou e eu vou reforçar primeira coisa noventena o governo tem até essa semana para tirar esse projeto da assembleia legislativa senão não pode aplicar o aumento dos impostos ano que vem então estão desesperados por essa semana por isso hoje vão tentar extinguir o nosso tempo de debate extinguir o nosso ponto de debate o nosso tempo de debate não é automático o governo vai ter que votar aqui e a gente pode recusar se de fato tiver mesmo uma maioria na obstrução depois disso a gente pode encaminhar e depois disso a gente segue a votação pelo rito de votação que a gente escolher votar porque a gente tem que escolher como é que a gente vai votar a gente não pode escolher votar nas comissões porque a gente estava perguntando mas e os custos e os gastos e a planilha mostra pra gente a entrada e a saída ao básico por que essa empresa e não outra por que 5 mil a gente não pode perguntar aqui tem essa arbitrariedade essa barbárie que é relator especial mas a gente pode escolher como a gente vai votar destaques emendas resgatar a parte dos trechos então vamos ver quem quer agora meus colegas tá muito forte por aí não é a primeira eleição a gente já não é a primeira votação assim a gente já viu no passado boatos de que o governador manda até helicóptero pra buscar parlamentar no interior pra fazer vivotar tá dizendo que tá ameaçando a demitir os cargos que tem no governo tão dizendo que tão oferecendo 30 milhões em emendas a mais pro parlamentar que foi favorável desses que estão silenciosos que não defendem o projeto porque não tem como defender esse projeto que é ruim se for verdade 50 vezes 30 milhões o governo vai gastar 1 bilhão e meio nessa conta pra querer economizar 10 bilhões no final que nem provou que vai se isso for verdade a gente vai ver mas sabe o que eu acho acho que tá na hora da gente parar de fingir que a gente não tá vendo tá na hora de parar de fingir que não existe uma farra dos cargos comissionados no governo do estado de São Paulo parar de fingir que não existe parlamentar aqui que anuncia obra nas suas cidades muito acima do valor de emenda que tem legalmente tá na hora da gente instalar uma CPI aqui porque esses senhores que atacam os serviços públicos e os servidores públicos estatutários que prestam serviço pra população na ponta estão com medo de perder os seus cargos comissionados alocados no governo então tá na hora da gente falar disso e eu espero um dia espero um dia concluir aqui a investigação de quais são os nomes dos parlamentares que se sujeitam a esse tipo de desserviço pela ordem do seu presidente pela ordem do deputado Douglas Garcia para falar pelo artigo 82 em nome da liderança do PTB tem vossa excelência em tempo regimental do artigo 82 pela liderança do PTB senhor presidente eu quero aqui em raras exceções em situações completamente raríssimas tão raríssimas quanto o cometa Harley ou qualquer outro tipo de fenômeno astronômico astrológico seja lá qual for a terminologia concordar em gênero número e grau com o que foi dito pela deputada Mônica o que o governo do estado de São Paulo está fazendo o que o governo João Dória está fazendo ele vai além da questão material porque é surreal João Dória conseguiu trazer um projeto para essa assembleia tão ruim mas tão ruim que não existe pessoas não existem não existe ideologia não existem pensamentos filosóficos políticos de esquerda de direita que consigam concordar com um tamanho absurdo deputada Mônica é inenarrável o que o governo do estado quer fazer com a população paulista cada deputado que votar favorável a esse projeto de lei estará contribuindo para que a assembleia legislativa do estado de São Paulo seja envergonhada para que a assembleia de São Paulo seja infelizmente infelizmente taxada de puxadinha do palácio dos bandeirantes senhores deputados o projeto de lei 529 é um projeto de lei que acaba com a vida da população paulista João Dória é um verdadeiro irresponsável nós já demos dinheiro demais para o governador e vejam só o que aconteceu ninguém confia neste homem vamos abrir mão mais uma vez dos cofres públicos e pior ainda de uma forma tão agressiva aumentando imposto e desempregando milhares de paulistas tudo para fazer as vontades de um homem que de acordo com o que foi falado aqui concordo é 10% não é deputado 10% do valor total que ele quer com 10 bilhões está tirando 1 bilhão e meio para a emenda parlamentar o ministério público do estado de São Paulo deveria fazer uma investigação de ofício está circulando aí que era um mensalão do Dória é um absurdo isso senhores é uma vergonha para o legislativo paulista permitir que tamanho absurdo seja concretizado nesta casa de leis João Dória precisa ser barrado e essa assembleia legislativa ao fazer com que este projeto seja devolvido para o palácio dos bandeirantes sem ser aprovado aqui passará este sinal para o palácio dos bandeirantes para o poder executivo para o governo do estado de São Paulo que nós somos um legislativo independente nós somos um legislativo livre 30 milhões em emendas parlamentares é fraudar a democracia é vender o seu voto é vender o seu caráter e eu tenho certeza absoluta de que os deputados não irão se dobrar a tamanha vergonha isso é uma vergonha senhores uma vergonha tão vergonhoso quanto as próprias reações do governo do estado aumentando imposto e tirando da população mais carente do estado de São Paulo é lamentável é lamentável que nós tenhamos que subir a essa tribuna para dizer o óbvio dizer que nós não estamos aqui para atacar a população mas protegê-la esse é o papel do deputado estadual do deputado federal dos políticos é proteger a população e abrindo mão desses direitos fundamentais que a população tem respeitando o seu trabalho a livre iniciativa de poder ainda ter o poder aquisitivo de comprar o pão de comprar o alimento não é respeitar a população porque nós estaremos tirando da população este poder a partir da aprovação deste projeto e o governo está desesperado porque só tem até sexta-feira para conseguir aprová-lo deputados da Assembleia de São Paulo aqueles que forem contra este projeto obstruam obstruam ao máximo vamos juntos fazer uma forte aliança pela sanidade porque este projeto de lei é uma guerra de emendas parlamentares contra o bom senso muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Douglas pela hora deputada Mônica pela ausência de parlamentares presentes e com acordo de todos eu gostaria de pedir o levantamento desta sessão havendo acordo de lideranças senhoras deputadas e senhores deputados havendo acordo de liderança esta presidência antes da por levantar os trabalhos convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã a hora regimental com a mesma ordem do dia de hoje lembrando-nos ainda a sessão extraordinária realizasse hoje às 19 horas está levantada a sessão boa tarde a todos a sessão 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 Obrigado.